Na sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, eu suspenderei temporariamente a nossa reunião para que, à altura do requerimento, a deputada Leportela possa organizar aqui os convidados e a gente possa dar início à nossa audiência pública a pedido da deputada Leportela. Está suspensa a reunião. Esta é a nona reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer. Solicito ao deputado Leportela e grego da Fundação que façam registro biométrico. Você já está disponível? Já. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a gratuidade do transporte público de pacientes e seus acompanhantes aos locais de tratamento. Nós vamos passar imediatamente à primeira fase, que corresponde à nossa audiência pública. Quero agradecer a todos os convidados. Bom dia a todos, a todas, presentes aqui. Parabenizar o deputado Leportela, autora do requerimento que deu origem a esta reunião, a esta audiência pública. E nós daremos agora início à composição da mesa. Para tanto, vamos convidar aqui. Nós temos, remotamente, já aguardando aqui, Glauciene Magalhães Alves, gerente adjunta da Gerência de Controle e de Avaliação sobre a Secretaria de Atenção e Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, representando Danilo Borges Matias, secretário municipal. E convido para a mesa, já está presente aí, o Gregório Luz. Gregório Luz, diretor de Planejamento e Monitoramento do Transporte da Sumob, representando Tiago Alves da Silva Costa, subsecretário de Direito e Cidadania. E convido para a mesa... Convido... Está presente aí, o Gregório Luz. Está repetindo aí, gente? Convido Marilda de Castro Portela, nossa ilustre vereadora. Câmara Municipal de Belo Horizonte. Muito obrigado, Marilda. Convido ainda Mônica Bessa Reis, presidente da Associação de Prevenção do Câncer da Mulher, integrante da Comissão Minas Gerais contra o Câncer. Aspreca. Convido para tomar assento à mesa, Mariane Rodrigues Ferreira, representante regional da Associação Brasileira de Palecemia. Ana Maria Massude Rodrigues dos Santos, a doutora Ana Maria Massude, médica mastologista da Santa Casa de Belo Horizonte e secretária adjunta da Sociedade Brasileira de Mastologia. Muito obrigado, doutora. informo que está conosco também remotamente o senhor José Carlos Biagione, gerente do serviço Atende. São esses os presentes até o momento. Agradeço o deputado Grego da Fundação, deputado Alê Portela, deputado Alê Portela, por aportar nessa comissão essa importante discussão, inclusive muito oportuna. Esse tema faz parte já do nosso trabalho, como também do deputado Grego da Fundação. Um tema muito importante, uma luta histórica nossa, porque é uma das questões fundamentais para que o paciente tenha acesso ao tratamento. A realização dos seus exames é justamente a condição de ter o transporte. Vou fazer um brevíssimo histórico aqui. Em 2019, por exemplo, o deputado federal Wellington Prado protocolou o projeto de lei 5.1.5.7, com o intuito de garantir passe livre às pessoas com deficiência e com câncer comprovadamente carentes no sistema de transporte coletivo interestadual, entre os estados. Aqui na Assembleia, entre outros, também tramita um projeto de minha autoria de 2019, projeto 1130, para assegurar ao paciente com câncer a gratuidade no serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, transporte de minha autoria. E não devemos esquecer o transporte municipal, igualmente importante para o diagnóstico e tratamento do câncer. É interessante notar que, muitas vezes, o município dispõe para o paciente o TFD, que é o transporte fora do município, mas não dispõe o transporte dentro do próprio município, deputado Ale Portela, não tem o passe livre dentro do próprio município, fundamental para que o paciente tenha acesso e dê continuidade, não haja interrupções no seu tratamento, em toda essa jornada tão dolorosa que o paciente percorre. Para se ter uma ideia, por exemplo, em 2019, em audiência ocorrida na Câmara de BH, Santa Casa informou que o hospital contou com 1.855 casos de ausência de tratamentos de câncer entre janeiro e julho de 2019. Deste total de ausências, foram estimados que 30% têm ocorrido por conta da falta de acesso a transporte entre a residência do paciente e a unidade hospitalar. Disse ainda que dos 2.461 pacientes oncológicos tratados pela Santa Casa em 2017, 51,2% moravam em Belo Horizonte e, portanto, poderiam se beneficiar da isenção de tarifa no transporte municipal, caso existisse, obviamente. Isso também para dizer da tristeza do veto mantido da proposição de lei municipal de Belo Horizonte, número 79, 2020, cujo projeto de lei foi de autoria da vereadora Marilda Portela, presente aqui conosco, a vereadora Marilda Portela, e que teve esse veto em um projeto tão importante. Para se ter uma ideia, são 300 municípios, deputado Grego, que encaminham seus pacientes para o Hospital de Amor em São Paulo. 300 municípios fazem a transferência dos seus pacientes para outro estado. lá em São Paulo, por exemplo, a Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, tem garantido o passe livre para o paciente com câncer e também para o acompanhante, caso haja necessidade. Ora, se São Paulo tem o passe livre, porque Belo Horizonte não pode ter. Temos que garantir, portanto, o transporte intermunicipal, interestadual, principalmente aqui em Minas Gerais, e que nós temos distâncias gigantescas e o Estado não fez a regionalização do diagnóstico. Porque a lei dos 60 dias, deputado Grego da Fundação, a lei 12.732, que garante o acesso ao tratamento em até 60 dias, no artigo 4º, ela diz o seguinte, os estados que apresentarem grandes espaços territoriais sem serviços especializados em oncologia deverão produzir planos regionais de instalação deles para superar essa situação. Ora, é o caso de Minas Gerais. um Estado com 853 municípios. Temos apenas, por exemplo, 25 municípios dos 853 habilitados pelo Estado para fazer, por exemplo, diagnóstico, exames diagnósticos. Então, temos grandes vazios de atendimento em Minas Gerais. Os pacientes são obrigados a se deslocarem centenas e centenas de quilômetros dentro do próprio Estado. quando não, como eu disse aqui, para outros estados, no caso de São Paulo, mais de 300 municípios transferem seus pacientes para São Paulo. Então, isso já mostra como é dolorosa e cruel essa jornada do paciente oncológico. E nós temos legislações para garantir o direito dos pacientes. Infelizmente, não são cumpridas. Não temos os planos regionais para instalação dos serviços especializados em oncologia em Minas Gerais, como manda a lei, não temos. E nós cobramos do Estado para que possamos apresentar imediatamente essa política. Fazendo um breve resumo aqui de algumas legislações, deputado da Lei Portela. Por exemplo, desde 1994, já temos a lei federal que garante o passe livre no transporte intermunicipal para pessoas com deficiência. Desde 2014, temos a lei mineira no mesmo sentido, lembrando que tais direitos também são garantidos aos idosos. Em Belo Horizonte, há gratuidade do transporte municipal para pessoa idosa e para pessoa com deficiência. E é interessante notar que o decreto municipal 13.384 de 2008 estende aos doentes renais em tratamento hemodiálico, mostrando que é mais do que justo inserir também nesse rol de gratuidades o paciente ecológico. Dada a natureza da enfermidade, uma doença emergencial que não pode esperar, e o paciente com câncer tem direito de lutar pela vida. Eu acho muito justo aqui nessa lista de legislações já vigentes incluir também o paciente oncológico. É bom lembrar aqui também, deputado Leportel, um dado importante que eu venho falando muito aqui nessa comissão, que o Instituto Nacional de Câncer, INCA, do Ministério da Saúde, aponta para 704 mil casos novos da doença no Brasil para cada ano de 2023 a 2025. Fora os já existentes, 704 mil novos casos. Então, se não há respeito à legislação, se nós temos problema de toda a ordem, nesse caso que é específico, problema com o transporte, imagina mais 704 mil novos casos a cada ano somado ao problema que nós já temos. Então, é importante dar prioridade, por isso eu quero agradecer aqui o requerimento da deputada Leportel, pela autora aqui dessa discussão. Nós temos mais presentes aqui? O doutor não vai vir, não? Vai ficar por aí hoje? Vamos chamar. É o doutor Flávio? O doutor Flávio da... O senhor lembra aqui, o doutor Flávio? Do Instituto... Doutor Flávio da Sociedade Brasileira de Oncologia, tomando assento aqui à mesa também. Muito obrigado, doutor Flávio, porque não consta aqui na nossa lista. Muito obrigado, doutor Flávio, que vem contribuindo muito com essa comissão. Nas primeiras audiências públicas esteve presente e ele tem um trabalho extraordinário, não só no âmbito nacional, mas principalmente aqui na Santa Casa também, que é a instituição que mais recebe pacientes, cerca de um terço dos pacientes, é a que mais trata os pacientes oncológicos e tem um trabalho de excelência. E eu tenho um prazer imenso de, junto com o deputado Alton Prado, contribuir com essa grande missão da Santa Casa. Nós já colocamos agora mais 5 milhões de emendas, anteriormente já havíamos colocado 5 milhões, ajudamos a criar o Instituto de Oncologia da Santa Casa, no sentido de fortalecer esse trabalho tão importante, porque a Santa Casa recebe pacientes do Estado inteiro. Então, quero agradecer o doutor Flávio também por esse trabalho e por essa contribuição à comissão. Enfim, eu passo agora imediatamente a palavra à autora do requerimento que deu origem a esta reunião, deputada Ale Portela. pode puxar. Pode puxar. Muito obrigada, presidente, amigo, nobre colega parlamentar, deputado Elismar Prado. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. gostaria de saudar a composição dessa mesa em nome da amiga Mônica Bessa, fonte de inspiração para todos nós aqui, tenho certeza, uma mulher que luta, que garra, e principalmente uma mulher que acolhe. Acolhe não somente os pacientes, os familiares, mas que tem um dom e o poder de poder acolher e agregar. E nós precisamos cada dia mais de pessoas engajadas em políticas públicas que possam promover esse tipo de acolhimento em todos os espaços. Então, gostaria de saudá-los a todos aqui presentes, meu amigo, deputado estadual grego da Fundação, que também presta um serviço maravilhoso, reconhecido na área da saúde no Estado de Minas Gerais, e dizer que é uma alegria grande estar aqui hoje para podermos falar, não somente após uma fala tão expositiva e uma aula maravilhosa que o deputado Elismar Prado nos deu em relação às proposições legislativas, mas que essa seja uma manhã de reflexão. não somente de reflexão, mas também uma manhã de conscientização, conscientização dos atores, dos agentes, dos diversos serviços públicos, municipais, estaduais e também federais para essa pauta. Eu, cada vez que me mergulho e debruço mais sobre a luta dos pacientes com câncer, mais eu fico estarecida como uma luta antiga com diversas proposições, diversos parlamentares nessa casa, impossível estar aqui numa audiência debatendo esse projeto sem citar os deputados do doutor Wilson, o deputado também Arlen Santiago, que é uma pessoa que está muito engajada, empenhada, o deputado estadual Léo Portela, meu irmão, que na última legislatura também protocolou projetos que tratam sobre esse assunto aqui. e com diversas demandas também federais e estaduais, não somente no município de Belo Horizonte, através do projeto de lei 155, de autoria da deputada, da deputada, da vereadora Marilda Portela, é uma honra também recebê-la aqui na Assembleia Legislativa, um orgulho para a cidade de Belo Horizonte, um orgulho também em casa, minha mãe querida, fonte de inspiração também, exemplo, mas também em outras cidades de Minas Gerais, nós sabemos que temos diversos desafios, sejam com transporte intermunicipal, seja com transporte municipal interno, e nós estamos aqui muito mais para poder dar um destaque, que não existe garantia constitucional, não existe direito sem o acesso. O acesso é mais do que um direito, o acesso ao direito é um dever, é um dever que o Estado tem de poder conceder ao cidadão aquele direito, que é constitucional. E também gostaria de frisar aqui que desde 2016, o artigo 6º da Constituição da República, secretário, ele engloba, dentro dos rossos, direitos e garantias fundamentais, junto com educação, junto com a saúde, o acesso ao transporte. O transporte, ele é uma garantia, ele está no mesmo patamar da saúde e da educação, da segurança, e o que nós estamos aqui não é somente falando de um direito, nós estamos aqui falando de um dever. Não existe saúde pública humanizada se não tiver o dever do Estado de poder entregar essa saúde. E a gente entrega com o transporte. Estamos falando aqui não somente dos pacientes, mas dos acompanhantes. Nós sabemos da luta, muitos pacientes têm que largar o seu serviço, largar os seus afazeres pessoais, abdicar da sua vida pessoal, seja no trabalho, seja até na família. Nós temos tantas mulheres com desafio de cuidar dos filhos, que precisam de deixar, muitas vezes, os filhos sozinhos em casa, mães que precisam de deixar os filhos com outras pessoas próximas para poder fazer o tratamento. Muitas dessas mães não têm nem acompanhante, não têm nem com quem ir. E nós sabemos como fica comprometido a vida dessa pessoa, não somente a saúde física, mas a saúde mental. E é o nosso dever prestar acolhimento e facilitar essa garantia desse direito. Gostaria de saudar aqui o meu amigo doutor Wilson, também que está aqui presente. Estou aqui relembrando e falando da luta e citando todos os projetos. É um prazer tê-lo conosco e dizer que, por fim, pessoal, nós precisamos não somente de projetos e proposições legislativas, nós precisamos de manhã como esse, momento como esse, para que nós, como poder legislativo, possamos atuar como fomentadores de políticas públicas e também como mediadores, para que essas discussões daqui, elas possam reverberar em outros espaços de poder, possam reverberar pelas associações e dizer que é uma luta nobre, é uma luta necessária e que todos nós aqui, a Assembleia Legislativa, está empenhado neste caso. conte conosco, daremos aqui prosseguimento a essa audiência. Gostaria de passar a palavra aqui para os deputados aqui presentes, gostariam de compartilhar uma palavra, presidente? Sim, nós concederemos a palavra, após as considerações iniciais da altura do decremento, deputado Alê Portela, só algumas considerações, deputado Alê Portela, fundamentais, você falou do transporte, sem o transporte, sem a condição do deslocamento, não há acesso ao direito. E nós iniciamos aqui as discussões dessa comissão através de três audiências públicas, duas aqui no âmbito da Assembleia, para tratar de duas legislações básicas, a lei dos 30 dias e a lei dos 60 dias, que dá direito a acesso aos exames, diagnóstico em 30 dias e início do tratamento em 60 dias. E percebemos que o paciente tem percorrido uma jornada, em média, no Brasil, de até 200 dias, mais de seis meses, para ter acesso a um exame, a um tratamento. Temos centenas de casos que chegam ao nosso gabinete, inclusive muitos casos de judicialização, somos obrigados a ir à justiça para garantir esse direito, de pacientes que levam mais de um ano, um ano e quatro meses, um ano e dois meses. Olha, está lutando pela vida. Por isso que temos essas legislações. Leia para ser cumprida. Eu sempre falo aqui, nós temos um direito formal e um direito real. O direito tem que ser real, não é formal só no papel, não. Tem que ser real. O câncer é uma doença emergencial. O paciente tem pressa, não pode esperar nem um dia sequer, a cada dia, a situação se agrava. E o câncer tem cura. No caso do câncer de mama, 95% de cura, se houver diagnóstico precoce. Infelizmente, em muitos casos, resultam em óbito, por quê? Diagnóstico tardio. Lá, por exemplo, no Hospital de Amor de Barretos, no trabalho que eles têm feito de busca ativa, nos últimos tempos, não houve nenhum óbito. Por quê? Diagnóstico precoce. Enquanto você tem registros de muitos, muitos óbitos em Minas Gerais, infelizmente, porque os pacientes chegam para iniciar o seu tratamento já muito tardiamente, com diagnóstico tardio e tratamento também. E o transporte é um elemento fundamental nesse processo, que o paciente precisa se deslocar. Muitas vezes, até mesmo dentro do próprio município, para conseguir fazer ali o seu tratamento, conseguir fazer nos dias certos, porque, quando ele tem ali a quimioterapia ou então a rádio, ele precisa cumprir todo aquele processo, aqueles prazos, ele não pode perder nenhum. Então, isso é muito importante. Infelizmente, em Minas Gerais, é muito sério que não temos aí um respeito à legislação básica dos 30 dias. Por exemplo, o deputado Wilson Batista, autor da proposição, deputado Wilson, e temos também a legislação federal que garante o diagnóstico, o fechamento do diagnóstico em até 30 dias. Então, isso é muito sério, essa comissão tem insistido muito nessa questão e nós temos muitos problemas, muitos problemas. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, temos um problema com relação às vans que trazem os pacientes para Santa Casa que não tem lugar para estacionar, tomam multas, não tem um local para descanso para os motoristas, não tem banheiro, não tem humanização. é só um exemplo de uma questão bem pontual que nós enfrentamos aqui, são milhares de pacientes que vêm a Belo Horizonte até a Santa Casa e não tem uma estrutura de acolhimento, nem sequer desses pacientes que chegam. Eu falo por parte do município, temos problemas. A Santa Casa faz um trabalho extraordinário além da capacidade que eu conheço lá por dentro, tive essa oportunidade. O trabalho realmente é referência para todo o Estado, para o Brasil, o trabalho que eles têm feito, por isso nós temos investido na Santa Casa porque eles tratam cerca de 30% de todos os pacientes oncológicos de Minas. Então eu queria deixar registrado e passar a palavra ao deputado doutor Wilson Batista, agradecendo também a presença aqui na audiência. Presidente, bom dia a todos e a todas aqui presentes. Inicialmente gostaria aqui de saudar ao deputado Elismar Prada, ao deputado Grego, ao deputado Lé Portela, a todos os convidados aqui presentes, a todo o público que nos assiste. E é realmente esse é um tema muito importante. Eu, como médico, oncologista, cirurgião oncológica, há mais de 25 anos trabalhando em hospital de câncer, a gente presenciou o dia a dia a vida das pessoas quando recebem um diagnóstico de câncer. Eu até tenho uma certa preocupação, uma cautela muito grande no momento de falar para a família, de falar para o paciente o diagnóstico. Muitas das vezes cobram com coragem, doutor, pode ser sincero, se eu estou com câncer, você pode falar para mim que eu tenho câncer. Às vezes, essa sinceridade, essa coragem da pessoa, ela quer, na verdade, eu ouvi, não, você não tem câncer. Eu acho que ela não está querendo esse diagnóstico de câncer. que o médico também não esconda a doença dela, mas eu penso que o paciente, nunca, nenhum paciente quer receber um diagnóstico de câncer. A gente sabe que é uma doença muito temível, é uma doença que abala não só o presente, mas o futuro, a vida da pessoa. Ainda que a doença seja inicial, essa pessoa vai estar sempre acordando sobre a ameaça de um dia a doença retornar. Então, é uma doença que todos nós aqui, humanos, não queremos nunca deparar com uma situação como essa. E, realmente, é uma transformação na vida da pessoa quando ela recebe um diagnóstico de câncer. Porque ela sabe a luta que ela tem pela frente, os inúmeros tratamentos, momentos de dor, momentos de tratamentos agressivos. Então, ela já chega com essa preocupação. E imagina ainda se há uma senhora, uma dona de casa que ainda tem que cuidar dos filhos e cuidar da sua doença. E preocupar ainda com o transporte, como tem uma coisa tão básica, a pessoa ali poder ter um transporte para ir até o seu tratamento. Mas, infelizmente, lamentavelmente, no Brasil, ainda essas dificuldades são imensas. Então, não é só a preocupação com a doença, é a preocupação também com todos os afazeres dessa pessoa, com todos os outros compromissos que ela tem, de trabalho, de, às vezes, cuidar da família e ainda enfrentar inúmeras barreiras, inúmeras dificuldades para cuidar da sua doença. Então, eu acho que tudo que a gente puder fazer aqui na comissão, igual a gente tem feito há anos, para a gente poder minimizar todo esse transtorno que a doença traz para as pessoas, eu acho que, ainda assim, a gente vai ficar com a sensação de que temos muito ainda a fazer. Porque é inadmissível você ver pessoas que tratam câncer ficar em uma porta de um hospital, o tratamento, às vezes, é iniciado pela manhã, ela termina o tratamento nove horas, dez horas, e tem que esperar o último paciente da cidade, que, às vezes, vai ser liberado às seis, sete horas da noite. A pessoa ainda termina o tratamento e tem que aguardar todos os outros pacientes para poder voltar no mesmo meio de transporte. E muitos pacientes, às vezes, sem acompanhantes, e a gente sabe que o paciente, tem muitos pacientes com dificuldade de entendimento da conduta que o médico está passando, do tratamento, as pessoas, às vezes, não assimilam direito o que o médico está explicando sobre o tratamento, perde ciclos de tratamento, porque não tem um acompanhante ali para poder fazer uma assessoria a esse paciente com a doença. Então, as dificuldades são imensas. A gente vê isso no dia a dia. Isso quando o veículo de transporte municipal, porque, quando eu propus essa lei aqui em 2015, o primeiro questionamento foi, não, o município tem o transporte municipal que faz todo esse transporte para os pacientes. Não tem, gente. Tem muitos municípios que têm carência de transportes. Eu mesmo já tive, passei a sufoco em centro cirúrgico, desespero em centro cirúrgico, precisando, por exemplo, de uma transfusão de sangue, uma transfusão de plaquetas, e, às vezes, o veículo que estava trazendo essas plaquetas para aquele momento emergencial ali estava vindo de uma cidade distante, mas estava com uma ambulância cheia de outros pacientes. Aí tinha que passar no Hemominas para pegar as plaquetas, pegar a transfusão de sangue e ainda passar nos outros hospitais para aguardar os pacientes para voltar e atender uma urgência. Então, não existe transporte suficiente em município nenhum em Minas Gerais. Eu tenho certeza que não existe, porque eu vejo, até mesmo no SUS Fácil, pacientes, às vezes, que têm uma vaga liberada no hospital, aí tem a ambulância, mas não tem o motorista. O único motorista que tem aqui hoje já está fazendo um... está vindo de uma outra cidade. Então, tem que esperar esse motorista chegar para transferir o paciente. Então, quando tem ambulância, pode ter certeza que não vai ter o motorista. Quando tem os dois, não tem a vaga cedida. Então, é realmente muitas dificuldades que nós enfrentamos ainda na saúde, não só em Minas Gerais, eu acredito que no Brasil como um todo. Por isso que nós temos aqui que ouvir as pessoas, poder compartilhar com as leis que a gente pode formular aqui na Assembleia Legislativa, para poder parar, para que essas pessoas, quando elas tiveram um diagnóstico ruim desse, que eles possam, pelo menos, saber, sim, nós vamos ter hospitais que vão cuidar, nós vamos ter transporte, nós vamos ter outras pessoas que vão me ajudar. Eu não vou enfrentar essa doença sozinho. Eu tenho parceiros, eu tenho pessoas que realmente ainda vão poder me ajudar nessa empreitada até o final do meu tratamento. Então, é isso que eu queria dizer. a gente tem inúmeras outras leis importantes aqui, até mesmo para antecipar o diagnóstico, como o Elismar Prado falou. Eu gosto, assim, de dizer que o câncer, ele nos dá uma oportunidade de cura. E é única. É quando você descobre ele no início e no primeiro tratamento. Quando o câncer vencer os primeiros tratamentos, você pode ter certeza que ele vai vencer sempre. Então, nós não podemos perder essa única oportunidade de livrar o paciente da doença. E a oportunidade é essa. É antecipar o diagnóstico e o médico poder ter o prazer de virar e falar assim, olha, nós vamos enfrentar essa doença, mas você vai ficar curada. Tenho certeza que você vai ficar curada. Eu gosto de falar isso quando eu pego um câncer de mama inicial, um câncer de intestino inicial, um câncer de estômago inicial. A gente sabe que, após a cirurgia, você pode chegar para a família e, olha, eu garanto para você, você está curada. Esqueça essa página, esse diagnóstico. Não lembre mais disso que isso aqui você já superou. Agora, quando você opera um paciente com tumor de intestino, por exemplo, antes até, você já descobre se tem metástase ou não, mas muitas vezes, às vezes, você descobre a metástase que está operando o paciente na urgência, não teve tempo nem de fazer todos os exames. Quando você opera o paciente, você fala, a doença do intestino eu curei, mas você tem múltiplas metástases no fígado e aí agora nós vamos ter a esperança nas mãos de Deus. Então, ninguém quer dar um diagnóstico quando você sabe que escapou das suas mãos a solução do problema do doente. Então, parabéns aí, Elismar Prado, a todos que estão nos ajudando aqui no Enfrentamento ao Câncer. Obrigado, doutor Wilson Batista. Quero anunciar e agradecer também a presença do deputado Caixa, que muito nos honra e já tenho falado com ele toda a intenção dele de contribuir com essa comissão, com essa temática, deputado Caixa. e Vossa Excelência marcará um gol de placa junto conosco nessa luta, nessa missão de amor, nessa luta pela vida, nessa luta do combate ao câncer em defesa dos pacientes oncológicos. Então, seja muito bem-vindo, essa comissão está totalmente aberta para receber suas proposições, ideias, e requerimentos no sentido de contribuir conosco aqui nessa luta. Muito obrigado, meu deputado Caixa. E quero ouvir agora, deputado, para suas considerações iniciais, grego da Fundação. Bom dia, presidente Elismar Prado. Cumprimento a nobre colega, deputado Alê Portela, deputado doutor Wilson, deputado Caixa, Também temos aqui a representante da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, a nossa querida amiga Marilda Portela. Me disseram que é mãe da Alê. Mas eu acho que estão brincando, está mais para a irmã mais velha, está, Marilda? Seja sempre bem-vinda, cumprimento os demais companheiros e companheiras presentes nessa mesa e também a Glauciane Magalhães e o José Carlos de Agione, que estão nos acompanhando através de videoconferência. A presença maciça de deputados e deputada aqui nesta audiência é uma demonstração de que essa casa tem um compromisso, tem comprometimento juntamente com vocês na luta no enfrentamento ao câncer. A gente vem de maneira reiterada reforçando isso que já foi dito, a importância do cumprimento da lei dos 30 e dos 60 dias, porque nós todos sabemos, já está comprovado cientificamente que o câncer, quando descoberto em fase inicial, a chance de cura é superior a 80%. Esse meu nome, grego da Fundação, vem do fato de eu ser ligado à Fundação Cristiano Varela, Hospital do Câncer de Muriaé, hoje responsável pelo atendimento de aproximadamente 200 municípios só no Estado de Minas Gerais, além do norte do Estado do Rio e do sul do Estado do Capixaba. E tudo isso que vocês estão dizendo, nós vivenciamos no dia a dia na Fundação. Por mais que a gente tenha o SETS, que é o transporte, através dos consórcios públicos, por mais que a gente tenha os serviços de TFD, a gente percebe essa deficiência no transporte público, na gratuidade, em especial na gratuidade dos transportes públicos municipais, não só no intermunicipal, porque o intermunicipal, as prefeituras, os municípios, vêm dando um suporte. A questão, e eu penso que essa audiência tem como principal foco, sem abrir mão dos demais, é a questão do transporte público municipal. Isso a gente vivencia muito lá na cidade nossa de Muriaé, e acredito que seja replicado para os demais municípios, vice-presidente. O TFD tem o seu ponto, muitas vezes, de encontro, e muita gente mora na roça, tem dificuldade de se deslocar da área rural até aquela área mais urbana do distrito. Nós temos, e a gente vivencia os grandes desafios do transporte público municipal, quando a gente vê a ineficiência também dos mesmos, sem horários adequados, superlotados, ônibus que não param nos pontos para as pessoas que estão ali aguardando. Então, os desafios são grandes e nós precisamos, enquanto deputados e deputadas, parlamentares, municipais, estaduais, enquanto representantes de classes, de associações, de movimentos, estarmos unidos. Porque eu tenho dito e tenho lido aqui, o acesso ao tratamento começa com o transporte do paciente. Tratamento e transporte têm que andar juntos. Sem transporte, sem tratamento. e isso compromete toda essa cadeia de uma luta de minutos, de horas, contra o câncer, que é uma doença avassaladora, ela não permite descuido, ela não permite que a gente cochile, que nós não podemos perder essa guerra, essa luta, o enfrentamento ao câncer, simplesmente por uma questão de transporte. Contem, e eu falo em meu nome, falo em nome dos demais, eu tenho certeza, contem conosco de maneira, assim, muito comprometida, muito atuante. eu perdi a minha mãe em 2001 pelo câncer e para o câncer. Óbvio que há 22 anos atrás, em 2001, nós não tínhamos a ciência, os recursos tão avançados quanto nós temos hoje. Marilda, e isso me fez me tornar um voluntário, então eu sou um voluntário lá na Fundação Cristiano Varela, faço isso com muito amor, com muita dedicação, porque quando a gente vivencia, a gente consegue compartilhar uma experiência que é além da teoria. Eu vivenciei isso no meu dia a dia, dentro da minha família, nós não tínhamos ainda a Fundação Cristiano Varela atendendo a pleno vapor lá na cidade de Muriaia. Então eu vivenciei a dificuldade do deslocamento entre a minha cidade e uma outra cidade. Nós, na época, minha mãe se tratou na cidade do Rio de Janeiro, a 300 quilômetros de distância. Então, essa questão do transporte, eu vivi na pele, eu vivenciei essas dificuldades. E nós vamos estar unidos. Nós temos que aqui fazer dessa casa, dessa comissão, dos nossos mandatos, nós temos que ir além daquilo que a gente pode fazer. Fazer o que é possível, nós não estamos fazendo mais do que obrigação. Nós temos é que avançar, nós temos é que fazer o melhor, sem preguiça, sem... como é que eu vou dizer aqui, sem politicagem, mas de comprometimento mesmo, com amor, com dedicação, como todos vocês que estão aqui. Vocês se deslocaram e vieram aqui porque vocês não estão preocupados e preocupadas apenas com vocês. Vocês estão preocupados com vocês e com o coletivo e com os outros, porque muitos realmente não conseguem. Muito obrigado por vocês estarem aqui presentes. Parabéns à iniciativa da Alê Tamarilda por essa belíssima audiência e nós estaremos juntos durante todo esse mandato. Muito obrigado. Eu vou me ausentar um pouquinho, também justifico, vou ali no plenário, que nós estamos com uma sessão extraordinária, só fazer uma votação e eu retorno para a audiência. Conto com a compreensão de vocês. Muito obrigado. Obrigado, deputado grego. Ouviremos agora a vereadora Marilda de Castro da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A palavra é sua, vereadora Marilda de Castro por tela. Muito obrigado, deputado. Bom dia a todos. Em especial à mesa, aos deputados presentes, doutores, amigos, e os meus queridos pacientes oncológicos, amigos, que consegui encontrá-los em 2017, quando eu apresentei o projeto 155 na Câmara Municipal, um ano após ser eleita, em 2016, eu falei, só teria sentido o meu mandato, a minha vida parlamentar, se eu fizesse alguma coisa para os que necessitam de atenção especial na saúde. e, por ter sido paciente oncológico também, com tratamento no Hospital Luxemburgo, e acompanhando as dificuldades dos pacientes naquele hospital, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E vi que, em outros municípios, como Vitória, Curitiba, já havia essa gratuidade no transporte coletivo. eu falei, bom, então, por que não tem Belo Horizonte? E, em 2017, eu fui a única voz, quando apresentei esse projeto, ninguém na Câmara Municipal tinha levantado essa bandeira. E eu não conhecia as minhas amigas dos movimentos aqui presentes até então. E elas me descobriram e me procuraram na Câmara, no gabinete, e me falaram da importância desse projeto 155. E aí começou a nossa luta. Em 2017, fizemos um seminário na Câmara Municipal, não é, Cláudia? Cláudia estava lá, doutor Tadeu, Mônica, sempre presente, e começamos a levar essa importância para a prefeitura. Fizemos uma reunião com, então, o prefeito Calil. ele nos colocou a dificuldade até no momento, mas nos comprometeu a abraçar essa luta. E, depois de um trabalho feito na Câmara com os meus colegas aprovando em primeiro e segundo turno o projeto, veio a surpresa nossa com o veto do prefeito. E aí, muitos pensaram que seria um balde de água fria e, pelo contrário, não foi. Eu falei, não, isso não pode morrer e as minhas amigas muito atuantes também não desanimaram. e eu comecei a pensar em uma saída, como fazer para essa ideia não acabar junto com o veto na Câmara. E aí, então, veio o segundo mandato e recebemos, no primeiro ano, as emendas impositivas, que até então não tínhamos na Câmara. E eu falei, bom, então, o caminho será esse, se não pudermos avançar através de um projeto de lei da prefeitura, vamos conscientizar os nossos companheiros vereadores da necessidade de a gente junto abraçar essa causa através das emendas parlamentares. E foi, então, que eu destinei uma emenda por direito meu e por ser uma emenda impositiva para a gente começar a trabalhar uma maneira de estar respondendo essa demanda no nosso município. fomos até o prefeito Fuad Noma, ele sensibilizou muito com a causa e se comprometeu em levar avante essa nossa bandeira, essa nossa luta. Fiquei feliz demais, deputada ali, em chegar aqui nessa casa hoje e ver tanto o empenho da casa, dessa causa nossa, dos pacientes oncológicos. realmente é uma luta que não pode enfraquecer, muito pelo contrário, porque temos bons quadros, tanto aqui na Câmara Municipal, agora, através dessa luta nossa com o transporte municipal, o presidente Gabriel colocou, ontem nós aprovamos o subsídio na Câmara, meio milhão para o transporte público, em contrapartida o Vale Saúde, que foi colocado através dessa emenda e da acessibilidade do presidente Gabriel nessa nossa causa. Então, está na pauta contrapartida desse transporte coletivo em Belo Horizonte o Vale Saúde também. É um avanço nosso, e estou trabalhando com os meus companheiros na Câmara para sensibilizá-los de, a partir do ano que vem, estar colocando também mais emendas impositivas para a gente impulsionar essa nossa causa. O importante é não desanimar. Eu sei que tem pessoas, pacientes aqui hoje presentes com tratamentos ainda, saindo daqui, que estão caminhando para tratamento. Isso demonstra a seriedade e o compromisso de vocês e a responsabilidade nossa de estarmos juntos somando nessa causa. Muito obrigada a todos, muito obrigada aos doutores presentes que sempre são solícitos aos nossos convites e dizer que a Câmara Municipal se empenhará ao máximo a estar respondendo a essa demanda que é uma questão de saúde pública e fico feliz de saber que essa casa abraçou também essa causa e pelo fato de eu ter a deputada ali em casa eu estou mais próxima de cobrar resultados e fico feliz do empenho dela nessa casa. Muito obrigada, a luta continua, conte comigo, obrigada a todos por essa audiência tão importante. Muito obrigada pelas palavras e pelo depoimento vereadora Marilda Portela, gostaria de aproveitar também este momento para poder parabenizar o prefeito Foad Noman pela sensibilidade e carinho com a causa com essa luta em transformar a gratuidade do transporte público no município de Belo Horizonte como uma política pública efetiva e também para que possamos aqui juntos conclamar que outros vereadores futuramente também que isso se torne uma política pública estadual e conclamar que outros quanto mais deputados eles possam estar atentos a isso e claro para poder destinar emendas parlamentares buscar verbas seja federais estaduais e municipais para esse tipo de política pública também porque nós sabemos que nós não precisamos apenas de vontade política nós precisamos de ação e a gente sabe também que juntos unidos a gente pode resolver os nossos problemas não somente com uma letra legislativa mas também com empenho e resultado que é realmente o que o povo precisa então muito obrigado parabéns vereadora pelo empenho nessa causa tão importante e por deixar esse legado para a cidade de Belo Horizonte que ele possa reverberar em todo o nosso estado bom dando continuidade a nossa audiência gostaria de convidar a Mônica Bessa Reis presidente da Associação de Prevenção ao Câncer na Mulher e integrante da Comissão Minas contra o Câncer ASPRECAM para poder dar o seu depoimento gostaria de informar aos convidados que os depoimentos estão contando com um tempo de 10 minutos e que ao final do prazo de escorrer de 10 minutos vai ter um sinalzinho apenas para poder lembrar fica muito à vontade Mônica bom dia está ótimo bom dia eu gostaria de cumprimentar a mesa aqui todos os convidados o nosso presidente da comissão deputado Elismar Prado eu acredito que a criação dessa comissão traz um gás novo para o atendimento das demandas do paciente oncológico temos muita esperança nessa comissão e vamos andar juntos apoiando discutindo e cobrando também viu deputado estaremos juntos deve cobrar a deputada Ale Portela um agradecimento especial pelo protagonismo de realmente criar a oportunidade dessa audiência a nossa querida Marilda Portela companheira nossa de alguns anos no atendimento dessa demanda estamos juntas sempre demais convidados mas eu queria fazer um agradecimento muito especial a essa plateia essas meninas corajosas guerreiras que estão aqui eu sei que até a custa de algum sacrifício e elas como foi falado aqui elas não estão defendendo só o delas elas estão defendendo o de todos isso é muito bonito e eu quero agradecer vocês demais vocês estão com cartazes muito importantes aí com mensagens muito importantes então nosso agradecimento muito especial para vocês eu tinha colocado uma apresentação rápida aqui não sei se vai passar será que eu acho importante que os nobres deputados os convidados conheçam não pode passar para mim eu me confundo com isso tá tá bom obrigado eu acho importante esses momentos da gente dar uma visibilidade a comissão minas contra o câncer é uma comissão que foi criada pode passar por favor é uma comissão que foi criada em 2018 pela observação das dificuldades das organizações sociedade civil em se organizarem no atendimento dessas demandas relacionadas às políticas públicas entendemos que trabalhando juntos trabalhamos coletivamente temos mais representatividade e temos mais condição de discussão e de proposição de políticas então foi a nossa né nós criamos atualmente pode passar por favor essa essa comissão foi criada exatamente pelas inúmeras barreiras que existem para esse paciente oncológico desde o diagnóstico até o final do tratamento são inúmeros problemas que a gente tem que trabalhar e só trabalhando em conjunto é que nós vamos conseguir resolver isso né então pode passar então os objetivos né investir no desenvolvimento de ações de advocacia representativas consistentes e planejadas que tragam melhorias para a jornada do paciente oncológico mobilização social para maior participação e engajamento da população nas questões relacionadas além da coleta de dados para fundamentação e proposição de novas políticas públicas em defesa dos pacientes oncológicos no estado de Minas Gerais pode passar o nosso alinhamento né com as ODS três da saúde a dezesseis paz justiça e instituições fortes e a dezessete né que é que é o direito né as garantias através do trabalho em parceria só vamos conseguir mudar qualquer coisa no mundo se trabalharmos em rede se trabalhávamos conjuntamente então isso é uma ODS muito importante pode passar por favor essas são algumas das organizações que participam da comissão além dessas nós temos pode passar nós temos outras outros projetos sociais e organizações e inclusive profissionais relacionados à questão do paciente oncológico que nos apoiam psicólogos advogados essas são as pautas atuais que a gente tem trabalhado que é a regulamentação da lei estadual número 23449 de 2019 que é a lei que garante o teste genético para mulheres de alto risco do câncer de mama e ovário trabalhamos também com essa questão da rede de apoio ao paciente oncológico na tentativa de conseguirmos um tratamento uma jornada mais humanizada para esse paciente acesso ao diagnóstico tratamento e tratamento precoce na rede SUS as leis do 30 dias e 60 dias gratuidade do transporte público para pacientes oncológicos em tratamento e seu acompanhante a desjudicialização dos medicamentos que a gente acha importante ter uma organização disso ter realmente um acompanhamento técnico para que esses juízes acelerem as sentenças realmente atendam quem realmente precisa e a obrigatoriedade da implantação de um programa de cuidados paliativos em Minas Gerais que é uma coisa horrorosa no nosso estado infelizmente pode passar a pauta dessa audiência gratuidade de transporte público para o paciente oncológico em tratamento e seu acompanhante em Minas Gerais a nossa mensagem só podemos fazer a diferença se trabalharmos juntos e contarmos com o apoio dos agentes públicos e da comunidade unidos somos mais fortes até essa frase está ali no cartaz da Bralho o que eu queria dizer é que está passando a hora de a gente resolver alguns problemas em Minas e a minha esperança com essa audiência além de ser um momento de reflexão e de a gente ouvir os nossos representantes aqui na casa é também que a gente consiga sair daqui com algumas proposições com alguns encaminhamentos para que isso não morra aqui a gente precisa muito sair da palavra e ir para a ação porque Minas está ficando em atraso se você comparar com outros estados e Minas não merece isso acho que Minas é um estado que merece estar na ponta de tudo nós somos um povo guerreiro então a gente não pode deixar a peteca cair então agradeço demais a oportunidade e espero que a gente possa caminhar juntos aí nessa pauta muito obrigada muito obrigada Mônica parabéns pela apresentação gostaria de chamar a próxima convidada que está aqui participando remotamente Glauciane Magalhães Alves gerente adjunta da gerência de controle de avaliação da subsecretaria de atenção à saúde da secretaria municipal de Belo Horizonte representando Danilo Borges Matias o secretário municipal da secretaria municipal de saúde a Glauciane já encontra aqui conosco online seja muito bem-vinda bom dia estão me ouvindo perfeito eu também gostaria de cumprimentar a todos os presentes não pude estar junto com vocês mas estou aqui acompanhando desde o início e assim é uma responsabilidade muito grande a minha aqui hoje representando a secretaria municipal de saúde principalmente nesse tema que é tão importante que é o paciente oncológico eu vou ser breve porque como vocês já muitos convidados e o presidente também já teve uma ilustre palavra sobre esse paciente e o que eu quero contribuir aqui é realmente que a gente reconheça a importância desse projeto a importância de garantir esse acesso ao tratamento principalmente para esse paciente que tem esse tratamento tão complexo a complexidade do paciente oncológico ela vem desde o diagnóstico e realmente a gente não consegue garantir nenhuma política pública nenhum tratamento se não tem acesso a ele isso está em evidência muito grande hoje vários estudos já apontam isso e foi citado aqui a questão do câncer de mama ele realmente ainda é a causa mais frequente de mortalidade por câncer na população feminina um câncer que é totalmente iniciar esse tratamento conforme a gente já tem aí as leis e assim o que a gente percebe é que mesmo com os avanços e as melhorias alcançadas como no tratamento do câncer no geral a gente vê aí o ministério com incorporações tecnológicas com leis com normas também publicadas garantindo acesso e prazos para início desse tratamento alguns pacientes a gente percebe que principalmente aqueles com barreiras socioeconômicas tem um desfecho pior tem um resultado até maior taxa de mortalidade assim como também maior risco de recidiva dessa doença então assim um dos fatores que mais pesam nessa avaliação acaba sendo a dificuldade de acesso ao tratamento como o deputado já colocou aí também até o nível de compreensão desses pacientes então a gente percebe que a equipe multiprofissional ela é cada vez mais importante nesse atendimento ao paciente como um todo e eu estou aqui representando também a comissão municipal de oncologia que vem aí trabalhando em parceria com todos os serviços habilitados aqui em Minas Gerais não caso nem em Belo Horizonte tem aqui na mesa representantes da Santa Casa que é uma instituição um dos nossos cacons aqui em Belo Horizonte uma instituição com um peso tão grande como a responsabilidade e um compromisso tão grande com os pacientes com o tratamento desses pacientes hoje a gente conta também nessa instituição com um projeto de implantação que é a navegação dos pacientes oncológicos que visa justamente reduzir essas barreiras socioeconômicas dos pacientes e dos 60 dias e assim estamos aqui para realmente contribuir com essa discussão e ansiosos por tratativas e por garantias mais efetivas aqui no município de Belo Horizonte encerrou Glauciane parece que deu um piquezinho na internet ao final será qual a parte que não ficou só para encerrar foi bem no encerramento ah então está ok obrigada a todos muito obrigada Glauciane Magalhães pela participação nós sabemos da importância da contribuição do poder público municipal nessa causa e antes de que eu possa chamar o próximo convidado eu preparei dois vídeos de depoimento não tem como que nós sabemos que temos muitas histórias são histórias emocionantes histórias que nos tocam mas eu tive a sensibilidade aqui de separar dois vídeos para poder passar para vocês que você que aqui todos os representantes e aqui presentes possam se sentir representados por este vídeo eu altero isso com a imagem o que acontece com o paciente oncológico ele está numa ponte sem fim por que? ele necessita de várias coisas para poder se tratar e quando o tratamento começa é uma avalanche de necessidades espirituais emocionais físicas materiais e as materiais são as que mais afetam o paciente principalmente no sentido de transportar eu tenho que ir ao médico eu tenho que ir ao médico eu tenho que comprar o remédio eu tenho que comprar alimentação então o paciente ele fica perdido no meio do caminho porque a renda familiar é baixa o salário é baixo e só o transporte como é metade ou quase todo o salário aí não é que você fica com alguns remédios que você tem que ir em farmácia como que você fica com a alimentação que você precisa ter porque a medicação ela é muito forte e sem a alimentação você não consegue suprir a necessidade e diante dessa questão toda o que nós pedimos que se esses direitos que são dados são povo é direito do povo ele merece esse direito o auxílio transporte é necessário o auxílio alimentação a gente até se liga mas o transporte já ajuda porque é ir e vir tomar remédio aplicar remédio fazer exames consulta sangue resultados é constantemente dinheiro gasto e quem é assalariado não vive de um salário mínimo porque era necessário muito mais do que isso que o paciente sobreviver até o final do seu tratamento e é um tratamento longo que se arrasta entre dois três quatro cinco anos muitas vezes você tem que pedir dinheiro prestado muitas vezes você tem que pegar o bar transporte de outro para você continuar e não quebrar o ciclo de tratamento aí sem contar outros processos de outros pacientes de outras pessoas que é a fisioterapia que é o psicológico que é o financeiro alimentar tudo isso é necessário e a gente acha que se esse benefício chegar para o paciente altamente necessitado a gente vai aceitar de bom grato esse recurso porque é um recurso provisório muito obrigada gostaria aqui de prestar minha homenagem agradecimento a paciente André atendida também pela Asprecam que só veio legitimar o que nós estamos falando desde o início da reunião da necessidade do acolhimento de falarmos da saúde mental também desses pacientes e que da responsabilidade de todos nós com essa causa e com esse direito que é além de um direito e garantia fundamental do transporte um direito humano bom dando prosseguimento a nossa audiência gostaria de convidar a doutora Ana Maria Massaúde Rodrigues dos Santos ela é médica mastologista da Santa Casa de Belo Horizonte e secretária de junta da Sociedade Brasileira de Mastologia seja muito bem-vinda doutora com a palavra bom dia eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pela deputada Ale Portela e também pela Mônica Bessa da Asprecam e no nome delas eu agradeço a presença de todos e cumprimento todos e todas que estão aqui hoje vamos lembrar eu olhei aqui hoje sobre essa questão dos juntos somos mais fortes não só somos mais fortes mas também juntos fica menos difícil quando a gente se une seja a sociedade civil o controle social a vontade parlamentar a sensibilidade dos gestores a gente consegue fazer melhores políticas públicas e também a gente consegue garantir cidadania para a nossa população e aí eu vou lembrar uma coisa que a gente fala no valor de saúde o que é valor de saúde? é você entregar o melhor tratamento com menor custo e isso tem que estar sempre na nossa cabeça quando a gente pensa sobre política pública num caso um dos maiores problemas da saúde é realmente o acesso como já foi falado aqui e um deles é exatamente essa questão do deslocamento o deslocamento ele vai exacerbar exatamente essa desigualdade social que a gente tem no Brasil como já foi dito nós temos mais de 700 mil casos previstos em Minas Gerais são 38 mil casos previstos de câncer sendo 7.600 por volta 7.600 de câncer de mama 7.900 de câncer de próstata que são os mais frequentes e aqui o câncer de um modo geral no sistema público ele é tratado como uma doença crônica então as políticas são políticas de doença crônica e dentre o tratamento de câncer no nosso estado nós temos 37 cacons e unacons para um estado que tem 853 municípios então é claro que vai ter que ter deslocamento é uma coisa óbvia e esse transporte coletivo justamente ele é fundamental para garantir esse acesso esse acesso ao tratamento e também o acesso ao diagnóstico precoce que faz com que o custo da saúde seja muito menor e o tratamento ele é importante que seja feito em toda a sua seja feito completo porque o abandono do tratamento no fim das contas é um desperdício não só de saúde como também de dinheiro do estado o absenteísmo como foi dito ele pode um terço deles como já foi dito pelo presidente que aqui estava na Santa Casa aconteceu por questão de deslocamento por questão de transporte público e imagine vocês por exemplo vou dar um exemplo prático na radioterapia de câncer de mama de um modo geral são feitas 15 sessões essas 15 sessões se a gente tiver uma pessoa que precisa de uma passagem de ônibus que custe 5 reais ela vai gastar e de volta 10 reais por dia durante 15 dias isso são 150 reais num mês porque são sessões diárias então ela vai gastar 150 reais num mês a mais do seu orçamento então se a pessoa já tiver uma restrição orçamentar ela não vai conseguir tratar e ainda se tiver que prover um acompanhante que é necessário no tratamento oncológico ter uma pessoa junto porque às vezes tem efeito a diversos tratamentos são 300 reais para aquela família então muitas vezes a pessoa não vai ter condições de fazer segundo a sociedade de radioterapia no Brasil nos últimos 15 anos um milhão de pessoas deixou de fazer radioterapia de um modo geral por falta de condições de ir ao tratamento radioterápico isso impacta diretamente na sobrevida na chance de cura desses casos e o curso do câncer então como eu estava dizendo ele não é apenas esse custo direto ontem teve uma palestra teve uma uma conferência um fórum da Fiocruz que estava falando exatamente o custo do câncer no Brasil ele aumentou em 400% nos últimos 5 anos e então é quase cerca de 4 bilhões de reais do custo do câncer só que a gente tem que lembrar que mais da metade ou mais ou menos 70% do custo do câncer é custo indireto é morte prematura é incapacidade por causa da doença é mulher que deixa de estar trabalhando fora como foi dito então às vezes a pessoa a gente sabe que grande parte das pessoas que tem câncer elas tem câncer antes dos 70 anos apesar da maior parte das pessoas que morrem no Brasil o câncer ele é a terceira causa de morte abaixo dos 70 anos ele é a primeira ou segunda causa então a gente tem muita morte prematura e muitas pessoas muitas famílias que deixam de estar ter às vezes a mãe ou irmão ou filha que estariam falando no caso do câncer de mama mas também o pai ou provedor por causa de uma morte prematura imagina isso acontecer porque não tem o transporte então se aquela pessoa que eu falei ela não teve 300 reais num mês para fazer uma radioterapia que aumenta a chance de cura da doença o quanto que esses 300 reais realmente representam para a nossa sociedade então a gente tem que imaginar o peso das nossas ações então apesar de se falar que são 700 mil a gente não vai ter dinheiro para custear para 700 mil mas são algumas pessoas a gente tem que lembrar que na equidade eu vou apesar de uma lei sei para todos quando a gente pensa em saúde pública a gente fala em equidade e equidade é justamente a gente dar mais para quem precisa mais então para essas pessoas a gente tem que garantir tem que garantir o transporte tem que garantir o tratamento tem que garantir diagnóstico prevenção via a Mônica falando sobre a questão da lei do atendimento das mulheres ou das pessoas que tem câncer genético avaliação da predisposição genética então a gente tem que regulamentar leis que já existem também e aqui assim eu sempre falo no desabafo eu trabalho no sistema público na Santa Casa há mais de 25 anos e aí eu não largo é aquela coisa que a gente fala assim nossa mas eu por que você está na Santa Casa porque apesar de ser de um para um cada paciente é uma pessoa um trato de uma pessoa eu acredito que dentro de um sistema público a gente pode fazer muito pelos pacientes e se cada um dos médicos dos enfermeiros dos fisioterapeutas psicólogos que estiver dentro do sistema conseguir expressar essa indignação quando não tem algo tão simples quanto é um transporte para uma paciente com câncer a gente vai conseguir fazer muito mais então se a gente juntar o gestor o legislador o profissional de saúde e a comunidade a gente consegue melhor sistema de saúde melhores políticas públicas e essa questão da garantia da cidadania é mais esse desabafo é quase um desabafo que eu vim fazer aqui muito obrigada obrigado doutora e nós ouviremos agora o doutor Flávio Silvio Brandão representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica Regional Sudeste agradecer novamente 100% de presença em todas as nossas audiências e o doutor Flávio muito obrigado mesmo e pelas contribuições Bom dia agradeço ao deputado Elismar pela brilhante iniciativa de criar essa comissão e eu sou sortudo porque coincidiu com a minha entrada na sociedade brasileira então eu estou aproveitando na verdade esse gancho que você criou cumprimentar a deputada Ale também a doutora Ana Maria minha colega lá de Santa Casa todos os presentes eu falei com a Mônica agora que a pauta dela é exatamente a minha pauta foi exatamente por causa disso que eu entrei na sociedade porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode avançar coisas que já existem que já estão que já tem lei já tem já tem uma estrutura mas falta a vontade falta a iniciativa para regulamentar para colocar em prática o que às vezes já existe quando as pessoas me conhecem e perguntam qual que é a minha profissão eu falo que eu sou oncologista todo mundo chega e fala nossa mas que profissão difícil e geralmente eu falo não mas assim tem muita coisa boa a gente consegue ajudar muita gente consegue curar muitas pessoas a oncologia não é só tristeza não tem muita alegria tem os casos difíceis mas quando a gente tem estrutura quando a gente tem acesso ao tratamento a gente dorme com a consciência tranquila que às vezes a gente não consegue curar mas consegue aliviar o sofrimento em todos os casos então essa parte eu durmo com a minha consciência tranquila o que que incomoda muito é quando a gente tem dificuldade de acesso quando a gente tem dificuldade a gente vê assim quando está fora do nosso controle eu acho que isso aqui a gente está tentando resolver aqui porque tem muita coisa que está fora do nosso controle eu eu atendi uma paciente ontem uma primeira consulta particular na clínica particular ela veio de São Gotardo na região do Alto Paranaíba se eu não me engano é uma paciente de 31 anos que está há dois anos com um nódulo na mama e com uma grande dificuldade de consultas de fazer exames na verdade ela teve que praticamente pagar tudo particular ela conseguiu fazer uma biópsia da mama em fevereiro desse ano e conseguiu a consulta com o mastologista pelo SUS em maio desse ano três meses de atraso e aí agora ela foi consultor com o mastologista com encaminhamento para o oncologista e ela marcou a consulta comigo desesperada porque não consegue atendimento oncológico ela foi encaminhada inicialmente para Patos de Minas parece que o serviço de Patos de Minas está sobrecarregado eles não têm vaga para atendimento eu fiquei pensando o deputado no Hospital do Amor lá em patrocínio que seria a solução por causa dela ela até tentou o Hospital do Amor em Barretos mas também eles têm uma demanda gigantesca ela não conseguiu acesso ao Hospital de Barretos e ela me procurou aí a primeira coisa foi ligar na Santa Casa e falar a gente consegue aceitar pacientes de São Gotardo e aí eu tive a resposta que não por quê? porque existe uma pactuação municipal que cada município geralmente direciona para outros municípios maiores e São Gotardo não está na área de atuação de Belo Horizonte e eu já vejo que isso é uma coisa complicada porque se ela tivesse acesso a Belo Horizonte eu já resolvi o problema dela eu já conseguia colocá-la na Santa Casa e ela já começava o tratamento então isso é uma coisa que talvez tenha que ser revista que talvez essa pactuação não possa não deva ser tão engessada assim eu acho que esse é o primeiro ponto e aí lá dentro da Santa Casa mesmo eu perguntei vocês sabem qual que é o município de referência para São Gotardo? na verdade não era Patos de Minas era Uberaba liguei para um colega meu de Uberaba que foi meu ex-residente conversei com ele falei que estava com esse caso grave da paciente e ela está com a consulta marcada para semana que vem então isso assim o que faltou nisso? faltou informação da Secretaria de Saúde de São Gotardo sabendo que na verdade a referência deles não é Patos de Minas é Uberaba eles poderiam ter resolvido esse problema há muito tempo e aí eu percebo uma outra coisa a gente na faculdade de medicina a gente faz o internato rural a gente fica numa cidade pequena geralmente fazendo atendimentos na área rural e geralmente são cidades pequenas eu fui para o município de Buenópolis o município na época tinha uns 10 mil habitantes não deve ter crescido muito mais que isso e o que a gente vê? geralmente as secretarias de saúde desses municípios pequenos elas são completamente amadoras são pessoas conhecidas do prefeito às vezes um médico às vezes um enfermeiro mas assim muitas vezes falta a informação de como que funciona o sistema que é um sistema extremamente complexo então assim uma coisa que eu acho que o governo estadual pode fornecer é assessoria técnica às secretarias municipais de municípios pequenos para ensinar como que funciona o sistema e para melhorar essas engrenagens porque se tivesse um funcionário que soubesse desse trâmite a paciente já estava com o problema resolvido há dois meses então acho que isso é uma coisa importante e assim é uma coisa que não gasta dinheiro pelo contrário vai economizar dinheiro é uma coisa importante eu acho assim a gente sabe que os recursos públicos são escassos a gente sabe que tem muita dificuldade de conseguir recurso e toda proposta legislativa que a gente vai fazer que implica em aumento de gastos a gente tem que pensar qual que é a contrapartida disso tem que ter um estudo bem feito falando eu vou gastar esse recurso o que ele vai trazer de volta para a sociedade e eu acho que se a gente fizer as contas muitas vezes esse recurso vai ser menor do que o que está sendo gasto a gente gasta quantidades enormes com internações hospitalares de pacientes de câncer grave sendo que se a gente tiver uma mamografia tiver um teste genético tiver um diagnóstico precoce tiver o acesso tiver um transporte bem feito lá na hora isso aí vai vai significar uma economia gigantesca de recurso hospitalar toda proposta que a gente for fazer ela tem que ser acompanhada de um estudo do impacto financeiro tanto negativo quanto positivo e essa conta ela tem que ir para o positivo o nosso objetivo é que é economizar é gastar bem o dinheiro público eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa de pensar sempre aí eu fiquei pensando voltando ao caso de São Gotardo ela está em São Gotardo tem um serviço que não dá conta do recado que é o mais próximo que é de Patos de Minas se não me engano deve ser uns 50 quilômetros 70 quilômetros de Patos de Minas a referência é o Beraba que são 250 quilômetros ela veio tentar atendimento em Belo Horizonte que são 300 e foi tentar atendimento em Barretos que são 350 então a gente precisa de organizar esse sistema se a gente conseguir organizar o sistema com certeza a gente vai conseguir fazer um serviço melhor mais rápido mais ágil essa paciente deveria ter sido tratada já tem cinco meses que ela está com dois anos que ela está com o nódulo e a biópsia já tem quatro meses ela devia ter começado o tratamento há muito tempo e isso com certeza faz diferença na cura dela acho que é isso que eu queria falar vamos tentar organizar o nosso sistema melhor do que está sendo organizado hoje obrigado doutor Flávio e o que o doutor Flávio nos disse aqui evidencia muito bem tudo que a gente já vem falando desde a primeira reunião não é doutor Flávio um estado como Minas Gerais com essa grande extensão territorial muitas regiões sem nenhum serviço especializado de oncologia a lei determina que o estado apresente os planos regionais para resolver esse problema das distâncias e nós percebemos que toda essa burocracia evidencia esse problema grave que nós temos que na verdade esses municípios onde não tem atendimento que os pacientes são obrigados a se deslocarem para cidades de referência ele deveria ter todo um acompanhamento uma acolhida um acolhimento humanizado informações claras precisas ou seja deve-se desburocratizar esse processo já é tão difícil para o paciente no momento de tanta dor tanto sofrimento ele está fragilizado a família da mesma forma ele ainda encontra toda essa burocracia essa dificuldade isso porque Minas não tem repito não tem um plano para o enfrentamento ao câncer não tem um planejamento os pacientes tem que se virar tem que buscar apoio nas entidades que fazem um trabalho extraordinário as entidades de acolhimento aos pacientes com câncer muitos municípios tem as associações dos amigos dos pacientes oncológicos e esse pessoal faz toda a diferença porque eles conhecem como funcionam os trâmites e os procedimentos para dar esse encaminhamento o acolhimento e para vencer toda essa burocracia que é inadmissível o paciente deveria ter um acolhimento informações claras precisas para ser encaminhado ao tratamento ser encaminhado aos exames muitas vezes ele quando ele consegue finalmente receber o diagnóstico o fechamento do diagnóstico de que ele tem a doença simplesmente o mundo ele perde o chão como ele vai estar pensando em burocracia onde que eu vou ser atendido na minha cidade na cidade de referência como funciona isso o paciente não tem condição de cuidar disso a família também não então é desumano é triste a falta de um transporte a falta de uma informação básica isso é inadmissível e eu repito porque o que o doutor Flávio falou acontece a pessoa fica sendo jogada de um lado para o outro Minas não tem um planejamento não tem um plano claro de acolhimento ao paciente oncológico quais os procedimentos as medidas como ele vai ser encaminhado aos exames ao tratamento por exemplo nós temos para ajudar a enfrentar esse problema o deputado federal Elton Prado fez um compromisso ele vem se dedicando muito a essa causa já há muitos anos 100% de todas as emendas que ele tem da saúde 100% ele fez um compromisso de colocar para apoio ao paciente oncológico só de emendas parlamentares nós já conseguimos caixa 132 milhões e só emendas já pago construímos dois grandes centros de prevenção pronto para inaugurar deputado Caixa Chalei Portela todos estão convidados deputada Ana Paula também aqui conosco para inaugurar conosco e o Nair patrocínio dois grandes centros do Hospital de Amor de Barretos em Minas Gerais isso é inédito pronto já para inaugurar adquirimos duas carretas já estão rodando as carretas de prevenção que faz a busca ativa estão rodando em Minas Gerais doutora vamos ajudar a custear a carreta daqui da Santa Casa é um compromisso nosso colocamos 5 milhões na Santa Casa para isso e vai começar logo logo a carreta de prevenção que a Santa Casa já tem uma carreta e nós vamos ajudar com o custeio e vai iniciar o trabalho também na região metropolitana já fizemos milhares e milhares de exames mas é muito pouco esse estado é gigantesco então o que a gente tem feito é importante mas a gente precisa de uma participação efetiva do estado e falando de transporte nós já conseguimos só com emendas parlamentares que acha adquirir cerca de 20 vans para os municípios fazerem esse transporte muitos vão até Barreto São Paulo ou então Helio Angote é o caso de Uberaba o doutor Flávio falou ou então transportam para Uberlândia que temos hospital do câncer enfim são essas 20 vans que estão rodando o estado ajudando nesse transporte mas enfim é um sacrifício muito grande muita burocracia muita dificuldade o pessoal está aqui protestando tratamento e transporte tem que andar juntos ou seja a pessoa tem que se deslocar até o tratamento tratamento humanizado transporte garantido preciso de tratamento eu preciso de transporte saúde pública humanizada não é opinião é dever do estado atitude saudável é contagiosa sejamos portadores de boas notícias transporte gratuito já ou seja o estado precisa ouvir aqui a voz de todos vocês é o povo de Minas Gerais que está falando não é então quero agradecer o doutor Flávio essa burocracia por conta que nós não temos um plano por parte do estado e essa comissão vai insistir duramente até vir a essa comissão secretário de saúde ou alguém com autoridade para poder dar uma resposta para todos vocês com relação a transporte com relação a orçamento nós temos 50 milhões de orçamento para diagnóstico em Minas 50 milhões para o estado inteiro isso não é nada nós vamos insistir até que nós tenhamos um plano estadual de enfrentamento ao câncer aqui em Minas Gerais para avançar um pouco porque a situação é caótica é grave pessoas estão morrendo porque não tem acesso a diagnóstico a tratamento e o transporte é fundamental nesse processo se a pessoa não consegue sair de casa e se deslocar ela não faz tratamento não faz exame ela não consegue realmente ter acesso a esse direito eu quero agradecer ao doutor Flávio nós temos aqui o José Carlos que vai falar daqui a pouquinho que está remoto e o Gregório Luz que é o diretor de monitoramento de transporte é bom que ele já a luz de tudo que já foi falado ele pode responder as indagações no final e eu quero ouvir aqui o deputado Caixa que nos pediu aqui a palavra e a deputada Ana Paula também muito bom dia a todos e a todas é só uma breve saudação Elisbar eu eu me junto a essa causa nessa comissão tão importante e já na abertura elogiando o trabalho que Vossa Excelência vem conduzindo eu conheci recentemente o doutor Flávio no Congresso de Oncologia no Rio de Janeiro falamos sobre as questões envolvendo o tratamento do câncer em Minas Gerais a minha esposa também é médico oncologista da Santa Casa colega do doutor Flávio então nós temos aprofundado nesses debates que envolvem o tratamento ao câncer sobretudo da dificuldade encontrada também pela própria Santa Casa são inúmeros inúmeros pacientes sobretudo do SUS que vem do interior de Minas Gerais às vezes a estrada estamos falando aí cerca de 300, 400, 500 quilômetros para se chegar a Belo Horizonte e realmente esse enfrentamento ao câncer como já dito por vossa excelência de uma doença terrivelmente desgastante terrivelmente ruim para a família para o paciente desde o diagnóstico até esse tratamento então eu quero Elismar que o nobre deputado conte comigo nessa Casa e junto também ao Governo do Estado para que a gente possa cobrar para que a gente possa unir forças aumentar o nosso coro aqui na Assembleia defendendo essa causa tão importante conte comigo conte que essa comissão também conte comigo e vamos aumentar o número de parlamentares sobretudo buscando e ouvindo as pessoas que tem exatamente um conhecimento mais amplo muito maior para que a gente possa buscar políticas públicas de combate ao câncer mas sobretudo políticas do nosso governo do Estado para diminuir o sofrimento dessas pessoas e dar também aos profissionais toda a condição de ajudar no tratamento conte comigo e tenha todo o meu entusiasmo nessa causa Obrigado deputado Caixa seja muito bem-vindo a nossa bandeira e a bandeira principal dessa comissão é o apoio ao paciente oncológico portanto isso é o mais importante é lutar por questões de interesse público e dessa forma fica de lado todas as questões menores como as disputas políticas ideológicas e partidárias a nossa bandeira maior acima de tudo isso é o paciente oncológico e aí todos são muito bem-vindos a travar conosco essa luta essa missão de amor e cada um que se junta nessa luta é mais um anjo de amor nesse trabalho então seja muito bem-vindo deputado Caixa aqui a comissão está totalmente aberta à disposição para receber a contribuição de vossa excelência deputada Ana Paula bom dia presidente Elismar bom dia todas e todos aqui presentes colegas deputadas e deputadas aqui à mesa todos os convidados que já fizeram uso da palavra eu estava acompanhando a reunião virtualmente queria cumprimentar a todos a pessoa da amiga Mônica também da Cláudia que está ali embaixo da mamamiga elas que fazem esse trabalho já também bastante entregue a vida das pessoas em tratamento oncológico ou com câncer e eu estou aqui gente na verdade eu sou suplente aqui na comissão também com o Elismar quero já iniciar aqui parabenizando o Elismar pela iniciativa da criação dessa comissão extraordinária é o primeiro ano que nós temos uma comissão aqui na casa específica para lidar com esse tema quero parabenizar a deputada Ale Portela por trazer esse tema nessa audiência aqui eu hoje presido a comissão em defesa dos direitos da mulher na verdade desde o biene passado aqui na casa eu coordeno essa comissão e considero que é uma comissão irmã dessa daqui porque as questões que impactam a saúde das mulheres ela tem uma conexão direta com a discussão com a política pública com a necessidade de uma verdadeira política de um plano de ação do Estado para o enfrentamento ao câncer porque o câncer de mama é um dos câncer que mais afeta as mulheres e que mais mata as mulheres e o câncer como um todo é uma doença que afeta as mulheres porque quando de um parente de uma criança de um idoso de um marido de um filho quem assiste essas pessoas na sua quase esmagadora maioria das vezes são as mulheres elas é que vão para os hospitais que levam as pessoas que acompanham os tratamentos então se nós não somos impactadas pela doença somos compactadas pela assistência que prestamos a essas pessoas e na comissão em defesa dos direitos da mulher durante todo o período de trabalho dessa comissão nós acompanhamos as demandas que perpassam a necessidade do Estado de Minas Gerais de uma política efetiva para o tratamento do câncer no nosso Estado tenho que dizer que para vocês o Estado de Minas Gerais é omisso o Estado de Minas Gerais não tem trabalhado no sentido de garantir o acesso e garantir o direito dessa população tão impactada com os cânceres diversos eles recorrentemente nas audiências que nós realizamos nós recebemos denúncias e manifestações das usuárias contando para a gente a dificuldade de dar sequência ao tratamento por falta do transporte no dia 8 de novembro de 2022 nós realizamos aqui nesse mesmo auditório uma audiência pública naquela ocasião falávamos né Mônica refletindo um pouco sobre o Outubro Rosa e uma colega que estava conosco aqui fez uso daquele microfone ali para dizer que por várias vezes ela teve que interromper o seu tratamento porque ela não tinha condições de custear o transporte então já é uma dificuldade para ter acesso ao tratamento quando você tem você não consegue dar sequência porque não tem como custear porque não é só o transporte né gente aí tem a alimentação no local se a pessoa vem de uma cidade do interior a lei ainda são horas e horas porque ela faz o tratamento dela mas ela tem que esperar todos os outros colegas companheiros do município terminarem também seus tratamentos para poder retornar são horas e horas de viagem de estrada nas péssimas condições que são as estradas de Minas Gerais então o problema ele é muito grave e eu preciso destacar aqui que há necessidade urgente de se trabalhar sim um plano estadual para o tratamento do câncer aqui no estado acabar com a omissão do estado de Minas Gerais quem acompanha ou quem faz tratamento aqui oncológico sabe né se faz quimioterapia é uma vez por semana se faz radioterapia é diário né então o deslocamento todos os dias precisa dessa assistência nós não estamos falando aqui de nada também que é favorecimento ou assistencialismo para as pessoas isso é direito e ontem na comissão em defesa dos direitos da mulher eu comentava com o deputado Elismar e também com a deputada Alê que existe uma diferença muito grande gente entre as pessoas terem direito e todos nós temos né muito bem definidos na constituição federal e a discrepância entre ter acesso e o nosso trabalho aqui na assembleia em todas as comissões mas sobretudo nessas duas comissões que muitos se comunicam as de defesa dos direitos da mulher e essa de prevenção e enfrentamento ao câncer é garantir que as pessoas tenham acesso porque se elas não têm acesso nós vamos estar falando de algo muito bem escrito nas legislações sem eficácia sem política pública para garantir esse atendimento então eu estou aqui para somar esforços com vocês dizer que a gente tem a felicidade de ter essa comissão extraordinária funcionando mas já existem aqui nos anais dessa casa registros robustos o suficiente para demonstrar o quão importante e necessária é a atuação do governo de estado de Minas Gerais nesta pauta quero colocar o nosso mandato aqui mais uma vez à disposição desde o início do meu trabalho em 2019 o nosso mandato tem compromisso com essa causa a gente investiu parte do recurso de emenda parlamentar para o fortalecimento da política de tratamento do câncer com os hospitais referências aqui no estado e também investimos em entidades sociais em associações em organizações que prestam com excelência o que o estado não faz que é o acompanhamento às pessoas e às famílias daqueles que estão impactados pelo câncer queria aproveitar também Elismar e trazer para você aqui uma pauta que a gente também tem acompanhado e trabalhado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher que é a necessidade das ações preventivas e a indiscutiva importância da busca ativa o câncer de mama que é o que mais afeta e o que mais mata a mulher também por outro lado ele é o que mostra que quando identificado para a cocemente a gente tem também a maior condição de cura e de proteção dessas mulheres então é necessário que se restabeleça aqui no nosso estado a política de busca ativa e já existe metodologia profunda, né Mônica sendo trabalhada aqui no estado com um ferramental bastante robusto para que a gente possa também aproveitar todo esse acumulado e entregar para Minas Gerais esse trabalho porque o trabalho de busca ativa salva vidas o trabalho de busca ativa além de salvar vidas economiza o recurso público porque vai se deixar de investir numa série de medicações numa série de tratamentos tendo aquele diagnóstico antecipado então a gente está aqui fazendo coro esforços para que o estado de Minas Gerais se posicione de forma efetiva nesta pauta e que a gente possa sim garantir o acesso a nossa população garantir qualidade de vida e vida com dignidade para essas pessoas neste ano no mês de março nós realizamos aqui na Assembleia uma atividade institucional chamada Sempre Vivas que é uma pauta específica para a celebração do Dia Internacional da Mulher nesse ano nós tratamos a saúde da mulher e falamos várias perspectivas da saúde da mulher saúde emocional psicológica falamos sobre a política da saúde das mulheres no climatério na menopausa algo também muito pouco discutido e falamos sobre o câncer então essa é uma pauta importante para a gente quero que você saiba que nós estamos aqui juntas e parceiras e se Deus quiser se contar com a dedicação e com os esforços desses deputados e dessas deputadas que aqui estão nós vamos alcançar um resultado muito em breve contem sempre comigo obrigado deputada Ana Paula sem dúvida o que salva vidas é a prevenção e é fundamental tem um dado aqui por exemplo de Montes Claros fizemos um mutirão em parceria com a associação presente doutora Priscila o décimo e depois o décimo primeiro mais de 3 mil exames e essas pessoas todas já tem garantido o encaminhamento para o hospital de amor e para o hospital lá em Montes Claros também para fazer o tratamento isso é fundamental e essas carretas tem percorrido região do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba estivemos em Montes Claros iremos em João Pinheiro temos todos uma agenda e como eu disse aqui para a doutora Ana Maria já temos a carreta da prevenção da Santa Casa e colocamos os recursos para custeio muito em breve será apresentada a agenda dessa carreta para fazer a busca ativa aqui na região metropolitana muito importante é muito obrigado Ana Paula se queira e estamos à disposição para estar acolhendo as suas contribuições e discussões em conjunto com a sua comissão também do direito da mulher parabéns obrigado vamos ouvir agora ele está acompanhando remotamente pelo Zoom o José Carlos gerente do serviço Atende você nos ouve José? sim, sim você me ouve? sim, alto e claro a palavra é sua pode iniciar por favor muito obrigado bom dia a todos meu nome é José Carlos Biagione eu sou o gerente aqui do serviço Atende da SP Trans serviço fornecido pela prefeitura e eu fico convidado a explanar um pouco sobre o nosso serviço aqui em nosso município ok? eu posso começar? o serviço Atende ele foi criado no ano de 96 por um decreto e hoje ele é regido por uma lei na verdade desde 2015 nesse serviço a SP Trans que é a nossa empresa ela é a gestora ela é a gestora do serviço então ela que recebe as demandas ela que cria as ordens de serviços para atendimento e envia as empresas remunera e fiscaliza e são as empresas de ônibus do nosso próprio município que fazem a operação e também nós temos uma empresa e uma cooperativa de táxi então aqui em nosso município são empresas de ônibus e essas duas empresas de táxi que operam o serviço é um serviço chamado porta a porta ele é diferente do ônibus o ônibus a pessoa fica no ponto e dá sinal o ônibus vem e para a pessoa embarca e segue a viagem ou porta a porta não nós buscamos a pessoa em sua casa nós buscamos em casa levamos ao destino que ela nos solicitou e retornamos com ela desse destino então é chamado o serviço porta a porta esse serviço ele funciona das sete da manhã até as vinte horas é de segunda a domingo ou seja a semana inteira só não opera nos feriados exceto para a população que faz hemodiálise nós temos algumas pessoas que tem aí uma deficiência física e também fazem hemodiálise e elas têm o cadastro conosco esse serviço ele opera somente dentro do nosso município não saímos para outros municípios grande São Paulo por exemplo São Bernardo São Caetano Diadema enfim Guarulhos não dentro do município tanto a origem quanto o destino da viagem e é um serviço gratuito ou seja o usuário não paga absolutamente nada esse serviço ele é destinado às pessoas com deficiência física em alto grau de severidade aos autistas e também aos surdos cegos então esses são os três perfis de atendimento e essas pessoas para receberem o transporte elas obrigatoriamente precisam passar por um processo de inscrição para que nesse processo se ateste o perfil e ela vai então nos apresentar o que nós chamamos de ficha de avaliação médica que é um documento da SP Trans que o próprio médico dela médico de livre escolha do munícipe é que vai fazer o preenchimento e no preenchimento ele vai nos indicar se a pessoa se essa pessoa ela tem os três perfis que nós atendemos uma vez cadastrada essa pessoa tem direito a três tipos de atendimentos o primeiro é o que nós chamamos de regular ele usa ele pode usar o serviço seis vezes na semana ou seja de segunda a domingo ele usa seis vezes exemplo de segunda a sábado ele tem a viagem de ida e a viagem de volta garantida no dia mas somente uma viagem de ida uma de volta ele não pode fazer mais que uma no próprio dia e para qualquer tipo de atividade pode ser um tratamento pode ser escola tem muitas pessoas que vão para a escola trabalho muitas pessoas trabalham atividades de lazer desde que essas viagens elas tenham regularidade por isso é o sistema regular ou seja aquilo que ela cumprir na primeira semana do mês ela tem que cumprir nas demais semanas do mês ok o segundo atendimento é o que nós chamamos de atendimento eventual ou seja além desses atendimentos esses seis atendimentos que ela tem direito nós ainda concedemos um atendimento de forma esporádica para fins médicos para fins médicos não é para nenhum outro tipo de atividade então ela tem direito a uma viagem no mês ok e nesse atendimento eventual é feito por táxis enquanto que o regular o atendimento é feito por vans e temos também os atendimentos que nós chamamos de final de semana esses atendimentos eles têm são atendimentos de de lazer e cultura então só que nesses atendimentos nós nos reportamos diretamente à instituição então a instituição ela nos ela se cadastra conosco né e ela solicita então um veículo tipo para levar um grupo de pessoas ao zoológico levar um grupo de pessoas a uma festa levar um grupo de pessoas a uma festa junina enfim qualquer atividade de cunho de lazer e cultura e aí nesse caso nós atendemos diretamente ao pedido da instituição e esse atendimento também é feito com vans e também atendemos ao que chamamos de grandes eventos e normalmente esses grandes eventos eles têm a ligação com os eventos da prefeitura tá estamos falando de fórmula 1 de carnaval com comemoração de 7 de setembro o evento teletom o evento teletom temos aqui em São Paulo eu não sei se vocês conhecem agora vai ocorrer de dois em dois anos uma feira chamada reatec que é uma feira voltada às pessoas com deficiência uma das maiores que tem aqui no no Brasil então nós atendemos também então são esses três tipos importante dizer que é para qualquer tipo de atividade tá pra vocês terem uma ideia de alguns números nós temos tivemos no mês de maio 15 15.762 pessoas atendidas né sendo que dessas 15.762 8.684 eram pessoas com deficiência e mais 7.078 acompanhantes esse foi nosso público atendido ao longo do mês de maio e essas pessoas geraram ao final do mês 223.706 atendimentos a nossa frota ela é composta por 540 carros sendo 501 carros em operação e 39 carros de reserva técnica para cobrir preventiva eventuais quebras e temos e temos mais 86 táxis acessíveis e nós rodamos no mês de maio cerca de um pouco mais de 2 milhões e 100 mil quilômetros o serviço atende a gente faz aí pesquisas anuais de satisfação junto aos nossos usuários só com uma informação adicional no ano passado fizemos a última pesquisa em dezembro e nós obtivemos 99.2 percentual de aceitação de satisfação do nosso serviço e ele ele é um serviço aqui que deu bem certo e ele hoje ele é referência para algumas localidades hoje nós temos cerca de 30 municípios que nós conhecemos ao menos que nós sabemos que possui o serviço em linhas gerais é isso que eu tinha a falar eu me coloco à disposição aqui tá bom obrigado obrigado José Carlos Biagione espero que tenha Biagione ok muito obrigado José Carlos parabéns por esse grande trabalho por esse programa esse serviço de transporte e a nossa esperança é que ele seja referência modelo que seja copiado também aqui pelas bandas de Minas Gerais não só Belo Horizonte mas outros municípios no interior do nosso estado e que realmente demonstra respeito demonstra consideração e aos pacientes que se encontram nesse momento tão difícil e que realiza não só o transporte para que eles tenham acesso ao tratamento mas também tenham acesso a cultura a lazer então é muito bacana é fundamental que a gente possa conhecer mais o serviço atende e que ele possa ser copiado aqui a gente não percebe esse tipo de serviço por aqui então é muito importante a participação do José Carlos gerente do serviço atende que nos apresenta esse modelo que eu acho bem bacana e que pode ser muito bem implementado por aqui também presidente pois não desculpe então é importante eu dizer o seguinte nós temos o site da SP Trans que é o www.sptrans.com.br então na página da SP Trans tem o link do serviço atende ali tem uma série de informações interessantes o regulamento do serviço e está aberto para dar informações adicionais nós vamos consultar para poder falar desse trabalho aqui também muito obrigado José José Carlos pois não Ana Paula presidente peço licença que só mais um minutinho vou precisar me azevantar mas antes eu queria aproveitar aqui a oportunidade de convidar todas a todos para uma audiência pública que nós vamos realizar na próxima sexta-feira dia 16 de junho às 14 horas vamos falar nesta audiência que vai ser realizada pela comissão em defesa dos direitos da mulher sobre doença falciforme vamos falar sobre conscientização e também a acolhida e é um tema muito importante vale a pena participar para conhecer mais para poder ajudar também a acolher essas pessoas e estou vendo aqui a Mariane com a camisa aqui da doação de sangue hoje é dia mundial da doação de sangue e tem também uma relação correlata com a questão de atendimento às pessoas com doença falciforme então eu queria aproveitar aqui a oportunidade para convidar e vou pedir desculpas gente licença vou acompanhar uma outra comissão que está acontecendo agora também que é a comissão FFO que a gente chama aqui na casa estamos discutindo nessa comissão um projeto de lei do governador do estado que encaminhou para cá isenções da taxa de IPVA especialmente para locadoras de veículo e uma discussão que a gente está fazendo lá e tem uma conexão aqui conosco Elismar é que a proposta do governador faz uma isenção a um passivo dessas locadoras esse passivo é da ordem de um bilhão e cem mil reais esse é o valor que o governador Zema quer isentar as locadoras de impostos e a nossa proposta é que esse recurso um bilhão e cem mil reais possa ser investido em políticas públicas como as que nós estamos discutindo aqui por que nós vamos isentar grandes empresários que lucram 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 mais as custas do estado sendo que nós podemos reverter esse altíssimo recurso em atendimento em política pública contra o câncer no estado então estou indo dar para a comissão continuar a nossa luta contra o câncer tá bom? licença obrigado Ana Paula antes de ouvir o Gregório nós ouviremos ainda a Mariane Rodrigues Ferreira representante regional da Associação Brasileira de Talescemia com a palavra Mariane depois Gregório e nós temos alguns convidados aqui que desejam também fazer uso da palavra antes do nosso encerramento pois não Mariane bom dia a todos e a todas bom dia ao pessoal da mesa eu quero agradecer também em nome da comissão Minas contra o Câncer essa oportunidade de estar podendo levar a voz do paciente oncológico trazer a voz do paciente oncológico aqui para para a Assembleia Legislativa e que daqui saiam os encaminhamentos que a gente precisa como a deputada Ana Paula falou eu acredito que isso seja importantíssimo eu acho que já é um encaminhamento que pode sair daqui se de fato isso acontecer desses impostos de transformar isso para ajudar no transporte gratuito dos pacientes que estão em tratamento só para corrigir aqui eu sou representante da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia e da Associação Brasileira de Talassemia também que também é uma doença rara e do sangue a Ana Paula falou a deputada e eu estou aqui também hoje hoje é o dia mundial do doador de sangue a gente está com uma parceria com a Emominas eu vou sair daqui e vou para lá a gente está com uma campanha de doação de sangue eu quero convidar todos para poderem estarem fazendo essa doação de sangue não só hoje no dia 14 mas o mês todo de junho e quem não puder doar que convide um familiar para poder fazer essa doação que o sangue que salva vidas eu fiz uma apresentação é só para complementar a fala da Mônica sobre essa audiência pública e essa apresentação o deputado Elismar Prado já falou um pouquinho sobre os dados mas eu queria complementar e falar um pouquinho aqui dos dados de Minas Gerais também pode passar para mim por favor eu coloquei o câncer no Brasil que o câncer no Brasil ele apresenta desafios significativos na sociedade e afeta a qualidade de vida dos pacientes então a gente reuniu na Comissão Minas contra o Câncer para juntar e acolher as demandas do paciente para poder tentar dar uma qualidade de vida melhor no tratamento diagnóstico na assistência integral como um todo no Brasil o câncer é considerado a principal causa de morte desde 2003 no ano de 2020 com a pandemia o câncer ele foi considerado a terceira causa de morte no país ficando atrás somente das doenças do aparelho circulatório e doenças infecto parasitárias pode passar então a gente na Bralha a gente tem um observatório de oncologia que depois se o deputado quiser entrar no site chama observatório de oncologia o site nesse site a gente tem vários estudos inclusive um estudo recente do câncer de mama e a gente tem dados também que são abertos então a gente consegue fazer vários indicadores segundo o observatório de oncologia do todos juntos contra o câncer a principal causa de morte a principal causa o câncer é a principal causa de morte em 606 municípios brasileiros e os demais esperados em 704 mil casos de câncer no Brasil para cada ano do triênio de 2023 2025 que o doutor Elismar já que o deputado Elismar já falou então a gente pode olhar que 606 municípios no Brasil a principal causa de morte hoje é o câncer então é uma é uma coisa uma estatística grande se a gente for pensar quase 11% as informações são publicadas na estimativa de 2023 da incidência de câncer no Brasil lançada em novembro de 2022 pelo Inca então esses dados eles são abertos e todo mundo pode entrar e ter conhecimento pode passar por favor aí eu coloquei o câncer em Minas Gerais o câncer é uma doença que afeta milhares de pessoas em nosso estado causando grande impacto na vida dos pacientes e dos seus familiares no entanto a gente constatou que existe inúmeras barreiras que dificultam o acesso ao serviço de prevenção diagnóstico tratamento cuidados paliativos relacionado ao câncer eu coloquei esse esse gráfico que foi tirado também dos indicadores lá no observatório de oncologia e ele fala do ano de 2020 20 22 21 e 22 da incidência de câncer aqui em Minas Gerais então a gente vê que o total de casos de câncer em Minas Gerais é de 17 690 então a gente é o terceiro estado com maior incidência de novos casos de câncer então a gente está atrás de São Paulo e Rio de Janeiro Minas Gerais é o terceiro estado então a gente precisa dar uma atenção maior visto agora que a gente que o deputado Elismar criou essa comissão de enfrentamento ao câncer que vai ser super importante é a primeira vez aqui na assembleia então a gente pode estar colaborando aí com vocês e cobrando como diz a Mônica para a gente melhorar esse enfrentamento ao câncer então a gente pode ver que o de pele melanoma ainda é o maior tipo de câncer aqui em Minas Gerais o câncer de mama ele fica em terceiro lugar e ele acomete a população feminina a maior parte da população feminina mas a gente vê que a população masculina existe mais homens com câncer do que mulheres em Minas Gerais a diferença é bem pequena vocês podem olhar aí mas a diferença é pequena mas existe que os homens eles tratam maior número de tratamento aqui para enfrentar o câncer então acredito que a gente precisa olhar mais por isso e estudar um pouco mais aqui em Minas Gerais a gente viu que a demanda gigantesca era sobre o transporte gratuito então quando a gente quando a gente criou essa comissão Minas contra o Câncer em conjunto com as outras instituições a gente foi o ponto em comum então todas as instituições relataram que ao conversar com o paciente que estava em tratamento ao abordar o paciente a maior queixa do paciente era o transporte gratuito então a gente via que o paciente ele não conseguia ter acesso ao tratamento ele não conseguia fazer as quimioterapias principalmente as radioterapias que são contínuas são mais dias seguidos e o paciente ele não tinha condição financeira para isso a Braly como é mais o câncer do sangue eu faço visita de apoio ao paciente nos hospitais aqui de Belo Horizonte então a gente vê também os pacientes pediátricos então os pacientes que estão em tratamento na oncopediatria e às vezes o paciente por exemplo ele é de Santa Luzia ele é de contagem e faz tratamento aqui em Belo Horizonte e infelizmente ele não tem acesso a esse transporte porque o tratamento fora do domicílio que é o TFD ele contempla os pacientes que estão a 50 km de distância de Belo Horizonte no mínimo então contagem Santa Luzia e a região metropolitana aqui eles não estão a 50 km de distância de Belo Horizonte então você tem que contar com a boa vontade da Secretaria de Saúde do município com a boa vontade do secretário do prefeito para conseguir esse transporte teve relatos de mães que contaram que o paciente ele não conseguia não conseguiu ter acesso o paciente está tratando de leucemia aguda a gente sabe que o paciente fica muito debilitado o paciente infantil principalmente e tiveram que judicializar para conseguir trazer o paciente para fazer o tratamento então a gente a favor da desjudicialização então a gente acha que isso não tem necessidade é um direito do paciente esse transporte então ele ter acesso ao tratamento e não ter transporte é a mesma coisa ele não está tendo acesso ao tratamento então eu acredito que isso seja importante essa discussão e esse encaminhamento daqui para a gente que a gente consiga que isso vire uma lei estadual de saúde e que a gente consiga levar esse benefício entre aspas para os pacientes pode passar por favor então a nossa solicitação aqui da comissão é instituir e regulamentar o transporte gratuito para os pacientes que estiverem em tratamento de quimioterapia radioterapia ou cobaltoterapia e seu acompanhante como a garantia do direito ao tratamento e ao direito à integralidade e equidade na saúde então já é um direito do paciente pode passar eu agradeço a participação eu queria falar um pouquinho dos dados aqui de Minas Gerais no observatório de oncologia também eu consegui olhar aqui rapidamente não coloquei na apresentação mas a gente viu que o número de óbitos em Minas Gerais também é muito grande em 2022 a gente teve 26 26 mil óbitos de pacientes que estavam em tratamento oncológico então eu acredito que talvez a falta de acesso não só ao transporte mas ao tratamento ao diagnóstico e várias outras demandas que a gente tem que tenha causado esses óbitos então é claro que não só isso mas isso é uma coisa que potencializa e acaba causando esses óbitos a gente da comissão Minas contra o Câncer a gente levou para a décima conferência estadual de saúde onde eu fui delegada da conferência e a gente levou uma moção para falar um pouquinho da tensão oncológica dos pacientes então na moção a gente fala um pouquinho sobre os enfrentamentos então a gente colocou aqui carência de estrutura adequada demora no acesso aos serviços falta de especialistas e equipes multidisciplinares pouca ênfase na prevenção e detecção precoce e a gente pediu e solicitou na moção ampliação da infraestrutura redução dos prazos de espera qualificação na tensão básica fortalecimento da prevenção e detecção precoce integração e compartilhamento de informações instituir e regulamentar o transporte gratuito para os pacientes oncológicos então a gente essa moção ela foi votada e aceita pela décima conferência estadual de saúde e hoje eu gostaria de em nome da comissão minas contra o câncer entregar aqui para a deputada Lê e para o deputado Elismar que é da nova comissão de enfrentamento ao câncer e eu gostaria que vocês pudessem ler a gente teve mais de 200 assinaturas dessa moção então ela foi aprovada ela vai junto com as propostas da conferência estadual de saúde para a secretarista do alto de saúde mas eu gostaria de entregar aqui para vocês também obrigada agradeço a Mariana a gente vai acompanhar o documento aqui parabéns pelo grande trabalho e eu tenho algumas considerações mas vou deixar para o final para a gente não estender ainda mais e para que a gente possa ouvir aqui o Gregório Luz que é o diretor de planejamento e monitoramento do transporte da Sumob representando o Tiago Alves da Silva Costa que é o subsecretário de Direito e Cidadania então o Gregório acho que a luz de tudo que ele já ouviu ele possa falar um pouquinho para nós desse trabalho especificamente relacionado ao transporte pois não Gregório gostaria de dar um bom dia a todos a mesa cumprimentar todos aqui na mesa e na plateia falar um pouco em nome da superintendência de mobilidade do município de Belo Horizonte e sobre uma perspectiva mais do transporte da política pública de transporte a gente fala sempre que o transporte ele é uma atividade meio ele não é uma atividade fim ou seja você usa o transporte sempre para alcançar outra atividade e o transporte público principalmente para acessar atividades básicas como emprego educação e a saúde e para isso para que a pessoa consiga acessar a atividade que ela quer conectar entre a residência ou o local que ela esteja até a atividade a gente precisa de acessibilidade não só geográfica ou seja não só a disponibilidade geográfica do transporte na casa dela conectando os dois pontos mas também um acesso financeiro ou seja ela tem que conseguir arcar com esse custo e o deputado Elismar ele trouxe que 30% dos pacientes que faltam ao tratamento oncológico é por conta de problemas de transporte da falta de transporte então essa questão principalmente financeira é uma barreira muito grande que às vezes a gente pensa um custo pequeno é uma tarifa de transporte ou tudo mas não é um custo pequeno principalmente para quem faz o tratamento no SUS e somado com todos os cursos envolvidos com o tratamento oncológico fica muito pesado pode às vezes até se tornar inviável e acho que até o Flávio tinha comentado se a gente pensar dando uma tarifa a gratuidade para o tratamento pensar talvez na análise custo-benefício de toda essa política o que você vai economizar de gastos hospitalares no futuro por uma complicação porque a pessoa não teve um tratamento precoce por não utilizar o transporte ou até evitar perdas de vidas humanas que isso é imensurável o valor disso esse custo para o poder público é ínfimo o percentual do custo desses usuários no sistema ele é muito baixo quando a gente olha todo o sistema então é uma política sem dúvida acho que traz muito mais benefício do que custo e trazendo uma boa notícia que a vereadora Marilda Portela até trouxe no momento atual a gente está num momento de transição do modelo remuneratório do transporte público de Belo Horizonte que antigamente era apenas os passageiros que pagavam todo o custo do sistema e agora a prefeitura está colocando um dinheiro cerca quase de um terço do custo do sistema está sendo arcado pela prefeitura e ontem na Câmara a gente teve uma votação do PL que aprova esse subsídio e um dos pontos do PL o artigo 10 vou até ler ele aqui do PL trata do Vale Transporte da Saúde ele fala fica instituído o Vale Transporte de Saúde no sistema de transporte público coletivo convencional e suplementar do município por meio do sistema eletrônico BH Bus inclusão social em favor de pessoas com necessidades de alocamentos para consultas e procedimentos médicos no âmbito do sistema único de saúde SUS para atender prioritariamente pacientes oncológicos então essa é uma política que está virando realidade no município de Belo Horizonte ontem esse PL foi aprovado em primeiro turno a gente ainda vai ter uma votação em segundo turno no dia 28 dos seis se tudo é certo acredito e se tudo é certo a prefeitura sanciona essa lei logo agora em julho e já entra em vigor esse passe livre gratuito para pacientes que necessitam fazer consultas ou procedimentos médicos pelo SUS acho que é basicamente isso queria falar fico feliz de trazer essa boa notícia logo depois de ontem que teve a aprovação em primeiro turno agradeço o Gregório o Gregório o Gregório luz trouxe alguma luz para nós não é Gregório? muito obrigado a você pela notícia e nós vamos acompanhar a execução desse trabalho nós temos aqui algumas pessoas que solicitaram utilizar a palavra nós temos ali o microfone aí eu peço que ao microfone vocês digam o nome e a entidade ou a qual estão vinculados para que a gente possa fazer o devido registro aqui na comissão a Cláudia Maria Vasconcelos de Magalhães diretora administrativa e voluntária Asprecã está aí ainda? pode parei até o final isso bom dia gente boa tarde aliás antes de ser diretora administrativa da Asprecã eu entrei para lá como voluntária para fazer acompanhamento de mulheres em tratamento de câncer de mama pelo SUS que é um projeto da Asprecã que chama dedicação não é à toa que chama dedicação porque realmente a gente tem uma dedicação exclusiva para essas mulheres e nesses sete anos que eu estou trabalhando tudo que foi falado aqui assim quem me conhece sabe que se me deixasse falar um dia ia ser pouco porque assim experiências e vivências desses sete anos são muitas 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 vitórias mas muitas perdas também muitas injustiças e muitos lamentos de todo mundo então eu estou aqui hoje representando as Asprecã dentro da comissão lutando diretamente pelo direito desse paciente ao acesso ao tratamento e eu queria saber quem que está com a faixa que diz assim o problema inicia ou começa quando a pessoa esquece que ela é humana tem uma frase aí que está escrito assim o problema inicia quando a pessoa esquece que ela é humana o câncer é democrático isso aí eu acho que é uma reflexão pode não estar aqui com a gente hoje mas pode estar muito próximo da gente com parente com um amigo com alguém colega de trabalho eu sou extremamente risco para câncer de mama porque família Ana Maria até minha médica lá pelo Ipseng e é uma coisa que assim ela cuida de mim desde quando a minha mãe teve câncer de mama eu tinha 39 anos na época então hoje acompanhando essas mulheres eu me vejo no lugar delas como paciente de risco como pessoa de risco e eu fico tentando imaginar como que eu me comportaria diante de tanta barreira de tanto problema de tanta falta de humanização que a gente vê nessa jornada delas eu não sei se vocês têm ideia que a gente faz um trabalho dentro da Asprecam que além desse acompanhamento o Busca Ativa também é um programa nosso que foi implantado já desde 1984 dentro da Odete Valadares antes do SUS e aí esse Busca Ativa a gente vai implantar agora no município de Nova Lima 100% do SUS de Nova Lima vai receber essa programação e a gente espera trazer para vocês dados reais sobre a diferença que está fazendo dentro do município de Nova Lima a implantação desse programa antes eu só queria terminar aqui lendo para vocês um cartão que um marido de uma paciente oncológica que é acompanhada pela gente escreveu para ela nesse dia dos namorados é um casal que eu acompanho há dois anos a Estefani ela descobriu um câncer de mama depois de ter o parto ela estava amamentando a segunda filha com 30 anos de idade hoje ela está com 33 e assim foi a batalha dos dois juntos graças a Deus o marido dela não abandonou no meio do caminho como a maioria faz então ele escreveu para ela assim vivemos dias difíceis dias de chuva tempestades e vendavais dias de provações e privações dias de choros inconsoláveis dias de erro raiva incompreensões descontentamentos indiferenças e até mesmo de desprezo dias que pensamos em até desistir da aliança passamos por enfermidade e um tratamento mutilador dias de escuridão trevas que não víamos o fim enfim o sol foi nascendo de forma tímida e despretensiosa a luz foi brilhando assim vivemos dias de risos até chorar dias maravilhosos dias de perdão consolo carinho e carícias amor paixão atração dias de provisões graciosas dias de esperança dias de compreensão e empatia dias de alegria de corações derramando contentamento dias de cura o amor cura a vida foi nascendo entre risos e choros o relacionamento foi estreitando cada vez mais entre as brigas e a reconciliação a vida realmente é uma dádiva dádiva essa que nos uniu te amo eu acho que resume tudo que a família enfrenta quando o diagnóstico de câncer chega esse cara para mim é um exemplo eu brinco muito com ele que ele devia estar presente em todos os lugares para se mostrar realmente colocar a cara dele ali e a gente essa semana vai até colocar no nosso instagram o depoimento verbal dele expressando essas emoções todas que ele sentiu nesse tempo de tratamento e eu espero sinceramente que a comissão essa comissão que foi criada aqui na assembleia escute realmente quem está na ponta junto com esse paciente para trazer para vocês uma coisa concreta a gente sabe que a caneta está aí mas a experiência está do lado de cá então que a gente realmente possa se unir que isso se torne uma política de estado e não só uma política pública que não tenha essa questão de partido nem de ideologias que seja realmente uma coisa constante uma vitória aqui para o estado perder um parente oncológico não é fácil eu perdi uma irmã a minha mãe teve mas não morreu do câncer de mama depois ela teve um câncer de pâncreas então a gente sabe de tudo assim o que que é tá então eu agradeço escuta obrigada obrigado Cláudia e tenha certeza que essa comissão irá ecoar reverberar e será uma forma de amplificar as vozes de todas vocês de todos das entidades de todos que estão nessa luta lembrando aqui nós temos aqui o movimento mama amiga pela vida abralha associação brasileira de linfoma e leucemia comissão minas contra o câncer e tantas outras que tem as portas abertas aqui o microfone é de vocês nós vamos ajudar a dar voz e vez eu espero que a palavra de vocês aqui possa ecoar e alcançar não só os ouvidos mas os corações e as consciências de todos que podem fazer a diferença nessa luta pode nos ajudar a ajudar essa comissão estamos juntos com vocês e a gente espera que realmente possam ouvir com sensibilidade e aqui hoje especialmente a pedida da deputada Ale Portela essa questão sobre transporte são tantas e tantas questões mas hoje aqui especificamente sobre transporte então a gente vai manter essa missão até o fim tá Cláudio parabéns vamos ouvir agora a Maria Regina Rodrigues Lima professora de dança de paciente é muito bacana isso pode verdade isso maravilha eu tô apenas me sentindo no dia 20 dois meses dois meses eu fiz a cirurgia eu consegui isso então venha vem aberto e aberto vamos e eu sou pessoas também estou beijo Pode ficar tranquila, Vionna. É esse direito. Não é só meu, mas sim de prontas e agradeço o orgulho, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor. A gente está falando que esse cartão não é só dela, que é de todos. E ela está agradecendo o fato de a gente estar aqui batalhando para conseguir isso para todo mundo. Eu queria fazer um adendo a essa fala dela, porque a gente tem dentro da associação mulheres que conseguiram o passe, mas elas precisaram ser consideradas incapazes pela BH trans para elas terem acesso a esse passe. Então, as mutilações deixadas por um tratamento tardio estão incapacitando essas mulheres. E, além de carregar o fardo de ter uma doença como câncer, elas têm que ser classificadas como incapazes para terem esse direito garantido. Então, é uma questão... Você é muito bem cuidada? Eu. Pela família? Do quê? Ah, do Acolhendo a Dor com Amor. Ela faz parte do grupo do Acolhendo a Dor com Amor, que também é um grupo que faz ações pontuais com pacientes oncológicos de todo tipo. A dor. A dor. A dor. O Gal. E também a minha família. Agradeço a todos. Maria Regina, nós que te agradecemos. Pela sua disposição de vir aqui, mesmo com toda dificuldade, veio trazer aqui o seu testemunho e mostrando toda a sua empatia. Porque ela não está falando só dela, ela está preocupada com tantas e tantas pessoas, com o próximo que precisa de um atendimento digno. Ela passou essa dificuldade toda e, mesmo assim, com tantas injustiças, a Cláudia falou da situação, a pessoa precisa mostrar a incapacidade para ter acesso e realmente é inadmissível. Mas, mesmo assim, ela encontrou espaço para agradecer, para agradecer aos amigos, àqueles que estenderam a mão, e à sua família. A cunhada? A cunhada? A tia? Ah, sim. Entendi. Nosso gabinete está à disposição, viu? Assessoria jurídica, qualquer questão que a gente possa ajudar de alguma forma. Maria Regina, parabéns e parabéns à sua luta pela vida. Você está entre amigos. Parabéns. Vamos ouvir aqui agora, por fim, antes de a gente caminhar para o encerramento, Cláudia Estefânia Pereira Cacimiro, professora e assessora parlamentar do gabinete da deputada Ana Paula Siqueira, esteve conosco agora há pouco. Bom dia. Já é tarde? Já é boa tarde. Então, boa tarde. Meu nome é Cláudia Estefânia, sou, minha formação é professora e sou do gabinete da deputada Ana Paula Siqueira. Então, eu até continuei mantendo o meu uso à palavra, que eu queria só que a gente reforçasse que o seguinte, a gente está aqui hoje lutando pelo transporte, mas a gente acompanha o dia a dia de cada paciente, o transporte ainda é o mínimo dentro do que a gente precisa de suporte para essas famílias. Então, a gente vê aí várias campanhas, por quê? Porque tem um tratamento pós, fora a parte do SUS, quando se consegue pelo SUS, opera e tem um acompanhamento, tem o pós também. Então, que a gente consiga, na política pública, pelo menos o que, teoricamente, para a gente, que a gente vê, a gente está aí. Então, basta força, força mesmo, união, para se conseguir o mínimo. Então, é só isso. Depois de tudo que a gente ouviu aqui, acho que nós estamos contemplados. Obrigado, Cláudia. Nós temos mais uma aqui que me passou desapercebida, desculpa. A Viviane Ramos Benevides está por aí ainda, Viviane? Ela é administradora, aposentada, paciente, acolhendo a dor com amor. Vamos junto com você, vai ficar tranquilo. Boa tarde, gente. Meu nome é Viviane, eu tenho 45 anos. Já há oito anos que eu luto contra o câncer. Já é o décimo segundo que eu venho enfrentando, porque eu tenho uma síndrome chamada Lifraumene. E o SUS, planta de saúde, nada faz com que a gente faça esse teste genético, infelizmente. E Deus me contemplou que eu consegui fazer e consegui diagnosticar. Então, eu faço esse acompanhamento dos cânceres. E hoje eu sou membro do Acolhendo, onde a gente acolhe mulheres e homens com câncer, que tem terapias alternativas, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Enfrentar o câncer com mais seriedade e também com alegria. E eu agradeço a Mônica, a Cláudia, pelo convite de estar aqui. E em questão do transporte, isso aí é básico para a gente. Eu, desde 2015, eu tive um processo complicado, amigo de vocês, que também é da política, me ajudou muito no transporte durante todo o período. E eu queria fazer uma pergunta para o Gregório, não é isso? Você falou que talvez tenha, agora em julho, formalizar essa lei. Eu sou paciente oncológica, desde 2015, pelo plano de saúde da empresa na qual eu trabalhava. Então, ou seja, seria só paciente SUS que vai ter esse benefício, ou todo paciente que é oncológico que faz tratamento? Porque, por exemplo, no meu caso, eu sou paliativa. Isso aí seria um caso à parte. É uma pergunta, tá? Desculpa, mas é porque é uma curiosidade que bateu ali na hora. Porque tem muita gente que faz tratamento pelo plano de saúde, ele não paga, é a empresa que está pagando. Ele não tem como custear isso. Eu, no meu caso, não custeio. Então, eu sou aposentada, um salário mínimo, e fora outras despesas com medicações que a gente tem aí, que são altíssimas. Se não fossem as associações, eu hoje, por exemplo, não estaria aqui com as medicações caras que eu utilizo, que o governo realmente não disponibiliza. Então, essa é a minha pergunta. Eu gostaria que você esclarecesse isso para mim, por favor. E muito obrigada, gente. Eu, sinceramente, não tenho a resposta agora. Não sei se apenas o SUS ou se outros pacientes também estão contemplados. Eu acho que talvez isso também vai depender na hora de regulamentar a lei pela prefeitura. E, com certeza, eu vou levar essa demanda para frente, porque talvez a gente, às vezes, pensa, e não pensa nos detalhes, nas especificidades, nas peculiaridades. Então, eu vou passar para frente, vou ver o que a gente pode fazer nesse sentido. Pois é, eu agradeço, gente. Agradeço vocês. A Marilda, uma vez eu cutuquei ela lá no Instagram, falando sobre isso. Não era nenhuma pauta, mas eu cutuquei sobre isso. E eu vejo a seriedade do trabalho de vocês em relação. E eu espero que possa ajudar nós, pacientes, que fazemos o uso do transporte público lotado. Infelizmente, não é duas condições bacanas, principalmente para quem está com imunidade baixa, mas é o que tem, é o que há, é o que temos. Então, eu agradeço de coração e espero que nós consigamos. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, Viviana. Já vou passar a palavra para os convidados fazerem aqui, quem quiser, as considerações finais. E só duas coisas importantes aqui, antes disso. Teste genético, a Viviana falou da importância. Temos a lei, o próprio governador já assinou. O doutor Flávio me chamou atenção outro dia, e nós precisamos falar disso, que é muito importante. E isso está dentro do trabalho de prevenção. O doutor Flávio disse que custa cerca de 2 mil reais cada teste. Isso é muito barato para o Estado, levando em conta todos os gastos que se tem quando não se faz prevenção. Imagina, a pessoa tem um diagnóstico tardio, é muito grave. Todo o sofrimento para o paciente, todos os custos para o Estado. Então, por isso que nós sempre brigamos pelas políticas de prevenção, diagnóstico precoce. É economia para o Estado e é vida para a pessoa. Uma vida não tem preço. Essa lei já está sancionada, já está em vigor a lei do teste genético. Vamos discutir isso aqui nessa comissão, depois, mais profundamente. Só que o Estado ainda não cumpre. E outros também. Eu não estou com a lei aqui, mas depois nós vamos aprofundar sobre ela. Mame e ovário. Mame e ovário. Nós vamos discutir isso. Só para destacar que você tocou no assunto. Outra questão importante, só a título de informação. Eu apresentei aqui, deputado da Lei Portela, conto com o seu apoio, da Ana Paula, do Caixa, dos membros dessa comissão e todos os pares aqui dessa casa. Eu já protocolei um projeto acompanhando o deputado federal, Alton Prado, que apresentou uma proposição que tramita em Brasília, que é a criação do Fundo Nacional de Enfrentamento ao Câncer. Para se ter um fundo específico, ele está ligado diretamente ao Ministério da Saúde, no caso do Fundo Nacional, terá uma comissão para fazer a gestão desse fundo, com participação de membros da sociedade, governo, enfim. E 1% de tudo aquilo que é arrecadado, no caso dos impostos incidentes sobre bebidas, cigarros, que é o IPI, que são os impostos federais, IPI, confins, e também recursos de apreensão do crime organizado, criptomoedas, todos esses recursos irem para o Fundo Nacional, para que a gente tenha recursos para o enfrentamento ao câncer. Isso vai significar orçamento e dinheiro para o enfrentamento ao câncer no país. e eu apresentei na Assembleia, já protocolei, também a criação do Fundo Estadual de Enfrentamento ao Câncer. Nesse caso, nós vamos trabalhar com ICMS, que incide sobre bebidas alcoólicas, cigarros, para que a gente tenha recursos nesse fundo para poder ter um orçamento específico para o enfrentamento ao câncer em Minas Gerais, já que eles são causadores do câncer, que ajudam a pagar a conta. Então, eu espero contar com o apoio de todos os deputados e deputadas, aprovar essa proposição aqui na Assembleia e espero que a gente conte com a sanção do governador do Estado. Nós vamos trabalhar muito para a criação também do Fundo Estadual de Enfrentamento ao Câncer. Então, são... Com certeza. Com certeza. Sim. Pode deixar registrado ali, porque é importante. A ideia de ter esse fundo estadual, para a gente poder trabalhar em cima disso, a proposta da dejudicialização de medicamentos, principalmente. Sim. Porque a gente já fez essa proposta para o Estado para ser criado uma comissão ali, que eles tenham médicos que possam avaliar a demanda daquele paciente e que o próprio Estado tenha recursos para fazer a compra daquele medicamento. Então, ali vai decidir se existe algum medicamento dentro da lista do SUS que tenha o mesmo efeito ou não, levando em consideração o progresso da ciência, e que o Estado arque, que a pessoa não precise ficar esperando oito meses para receber a medicação que ela precisa tomar para ontem. Exatamente. Quantas pessoas morrem? A gente teve um caso, entre as meninas que a gente assiste, que ela foi internada porque não tinha o remédio para tomar, estava na justiça para decidir, e ela simplesmente morreu sem ter o resultado da justiça. Isso acontece todo dia, toda hora. A gente que não sabe. É isso. A Cláudia Magalhães. Obrigado, Cláudia. Com certeza, essa questão que você coloca e tantas outras poderiam ser resolvidas através de uma rúbrica no orçamento específico para enfrentamento ao câncer. Então, essa discussão ganhará corpo aqui nessa casa, vocês vão participar conosco, vão nos ajudar, e espero que possa contagiar a todos e que seja uma realidade em breve. O projeto vai começar a tramitar. Aqui é a criação do Fundo Estadual de Enfrentamento ao Câncer. Agora eu vou passar a palavra para as considerações finais de quem quiser fazer uso da palavra. A Mariane já me pediu aqui. A Mônica, desculpe, eu estou trocando vocês. Desculpe. Está ok. Eu só queria complementar a respeito do questionamento da Viviane. O que a gente pensa como instituição que a gente conhece a realidade delas? Eu acho que é uma sugestão, Gregório, que essa gestão de quem tem direito deveria passar pela assistência social, porque a assistência social acompanha esses pacientes, quem precisa, quem é vulnerável, que eu acho que tem que ser em cima da vulnerabilidade. Então, eu acho as assistentes sociais municipais, elas têm esses... Oi? Sim, dos hospitais. Porque os hospitais têm isso já cadastrado. Então, você facilita, você diminui a burocracia, porque a gente sabe que em alguns lugares onde foi instituída a gratuidade, que tem um protocolo todo específico, às vezes o paciente recebe o benefício, ele já terminou o tratamento. A gente tem que encurtar esse caminho. Em relação à lei do teste genético, que é uma luta nossa também de muitos anos, nós já propusemos à secretaria a criação de um comitê técnico com a presença de um oncogeneticista, até o doutor André Moura, que é uma pessoa conhecida, um profissional conhecido, se dispôs a participar. O doutor Tadeu Trovenza também, que é uma pessoa que conhece profundamente essa realidade, porque é preciso regulamentar, mas levando em consideração aspectos que o técnico tem, não necessariamente quem está na outra ponta. Então, depois, se quiser, deputado, a gente passa o que já está sendo olhado nesse sentido. Obrigada. Obrigado, Mônica. Nós faremos uma discussão depois específica sobre a questão do teste genético, e você estará aqui para nos ajudar. Na verdade, nós já solicitamos a deputada Alê Portela uma audiência para tratar desse assunto que é urgente. Por causa de um detalhe, os médicos, como a lei já foi aprovada, os médicos têm encaminhado pacientes para fazer o teste, isso cria uma expectativa imensa nessas pacientes, elas chegam ao hospital e aí recebem a notícia que não vão fazer o teste porque não foi regulamentado. Isso aí é mais um aborrecimento, mais uma decepção que essa paciente tem que conviver. Isso é muito sério. Inclusive, presidente... Só licença um pouquinho, a Mônica citou... Só um minutinho, Cláudio, gostaria só de uma parte para falar que a gente recebeu essa solicitação naquele dia que nós podemos estar reunidos e o requerimento com a solicitação da audiência pública já foi aprovada aqui nessa comissão pelo presidente Elismar Prado. Obrigada. Ok. Joia, ali... Aqui a coisa anda rápido. Deixa eu só fazer uma complementação porque a gente tem um médico aqui em Belo Horizonte, chama João Paulo, ele trabalhou, ou trabalha ainda no Alberto Cavalcante, ele tem um estudo de pacientes dele, ele é onco, é geneticista, ele tem um estudo na faixa de 800 mulheres com quem ele trabalhou esse teste e ele tem descrito quanto que isso representa de economia para o Estado a nível de tratamento oncológico. Porque o teste genético é a prevenção para que a mulher tenha, já que ela tem caso na família, a mãe teve ou o pai teve, então ela vai antecipar o tratamento dela fazendo a cirurgia de retirada da mama e de ovário. Então vai impedir que a doença chegue até ela precocemente. E ele tem isso na ponta da caneta o que representa em número a de economia para o Estado a questão da implantação desse teste genético no SUS. Ok. Teremos o fórum, então, para essa discussão. A Glauciene está remotamente e deseja fazer suas considerações finais? A palavra é sua, Glauciene. Glauciane Magalhães Alves. Isso. Bom, eu gostaria realmente de, como consideração final, dizer que é uma honra, é uma grande honra estar aqui nesse momento, discutindo com uma comissão tão completa, sobre um assunto tão importante. E foi falado aí de questões legais, muitas leis e tudo mais. Peço até perdão, é um ambiente completamente novo para mim, então, se eu me embaralhar aqui com os termos técnicos, tá? A Mônica falou aí agora sobre o serviço social e é o que eu ia comentar aqui, que seria o serviço social do hospital, onde esse paciente é vinculado, que teria ali o melhor argumento, né, para avaliar, porque ele, mediante a definição de tratamento do médico assistente, que é tão complexo e tão individualizado, né, o tratamento oncológico, ele é muito vasto, ele é muito personalizado. Então, vai ter paciente que vai começar ali com um esquema de quimioterapia diário ou semanal, ou então uma vez por mês, o outro é a radioterapia, que é diário, como a doutora Ana comentou. Então, assim, nós, enquanto aqui a minha gerência, especificamente, né, de controle e avaliação, fomos convidados para participar da discussão e nós identificamos que o Hospital Luxemburgo já presta esse serviço para os pacientes, para os seus pacientes vinculados. Então, nós conversamos com o serviço social desse serviço, até mesmo para ter ideia de como que era o cálculo dessa necessidade de transporte e tudo mais. Então, isso foi repassado, né, para as instâncias aqui da Secretaria da Prefeitura como um todo que está, né, nessa discussão. Então, esse cálculo, ele é muito individual. Então, o serviço social, essa equipe multi do hospital, ela é muito importante, realmente, nesse momento. E, assim, as coisas, eu acredito hoje, com a pouca vivência que eu tenho já, né, de gestão, que está caminhando muito. E eu fico muito feliz que realmente agora com essas instâncias, mais rapidamente, por quê? acompanhando, assim, a nível estadual, a gente percebe que, em 2018, a Secretaria Estadual de Minas, ela aprovou o Plano de Rede de Atenção em Oncologia, que ele rege sobre o diagnóstico e as diretrizes de tratamento para todo o Estado de Minas Gerais, é a Deliberação 2846. Em setembro de 2021, já teve a implementação de uma Comissão Estadual de Oncologia, que até então a gente tinha apenas comissões municipais de oncologia. Aqui, em Minas, tinha Belo Horizonte, poucos outros municípios de interior. Então, agora, como a Comissão Estadual, eu acredito que vai ter uma uniformização, uma difusão, talvez, de conhecimento, de normativas, porque essa comissão, ela vai acompanhar e apoiar todos esses municípios que têm serviços habilitados em alta complexidade na oncologia. E nós temos agora também, como mais recente, mas não tanto, a Lei Federal, que é a 14238, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Câncer. Eu acredito que isso foi um grande avanço também, porque, mediante o Estatuto, agora fica mais fácil. acredito que teria que ser uma lei a nível estadual agora para regulamentar e garantir esse acesso, esse direito a toda a população, porque o atendimento em oncologia, como já disse, ele é regionalizado. Então, por exemplo, Belo Horizonte, que tem sete serviços habilitados, atende uma população muito grande de Minas Gerais. E como é um atendimento que tem que garantir o mesmo atendimento a toda a rede que é regionalizada e referenciada para Belo Horizonte, nós não poderíamos tratar os pacientes de Belo Horizonte de uma forma diferente em detrimento a toda a rede metropolitana e as micro-regiões, que são referenciadas para esse tratamento aqui. Então, acredito que o Estado vai ter que fazer um movimento também para criar uma lei que vai garantir esses direitos aqui. Então, assim, tem muita coisa ainda para avançar no atendimento em oncologia, não só aqui em BH, como em todo o Estado. É a implementação de um cuidado paliativo bem eficiente, bem, assim, que consiga atender a população, tanto o paciente quanto a família, essa rede de atenção. E, assim, a única coisa que eu tenho a acrescentar aqui é o que a Mônica trouxe muito bem, que juntos somos mais fortes. E, realmente, a partir do momento que a gente trabalhar em rede, somando forças, nós vamos conseguir um atendimento muito mais humanitário para esses pacientes que já sofrem tanto. Eu agradeço a toda a honra estar participando com vocês nessa mesa. Nós que agradecemos, Glauciane, contamos com você aqui em outros momentos, com a sua contribuição. muito obrigado, Glauciane Magalhães, gerente adjunta da Gerência de Controle de Avaliação da Subsecretaria de Atenção à Saúde de Belo Horizonte. Eu indago aqui aos nossos convidados se alguém deseja ainda fazer alguma consideração. Alguém deseja falar? Antes da nossa autora do requerimento, deputada Alê Portela. Então, a palavra, deputada Alê. Elismar gostaria de agradecer imensamente pelo trabalho, por ter acompanhado esse trabalho, agradecer a presença de todos aqui os convidados que participaram dessa audiência, tanto aqui na mesa quanto os nossos expositores, mas quanto as convidadas. Nós sabemos que são mulheres, a maioria mulheres, engajadas nessa causa. Nós sabemos que quando nós estamos unidas, nós nos dedicamos mais e nós nos sentimos mais fortes e acolhidas quando estamos juntas. Também gostaria de agradecer a essa casa por ter colocado a comissão extraordinária da prevenção e enfrentamento ao câncer como comissão que eu faço parte, parabenizar o nosso presidente Elismar Prado, pois nós sabemos, presidente, da luta que é. Não se cria uma comissão como essa da noite para o dia. Nós sabemos que isso é fruto de um trabalho de anos que tem percorrido aqui, de discussão, de luta, de implementação, que nós esperamos também que essa comissão inicie esse trabalho de maneira extraordinária, mas que a nossa perspectiva aqui, presidente, é aquela que se torne uma comissão permanente e pode contar com o meu trabalho aqui como parlamentar para que a gente possa lutar juntos para que essa comissão se torne permanente aqui e essa discussão continue sendo dada não somente do transporte, mas a questão do acesso à saúde, a garantia à saúde de todos os pacientes, qualquer paciente, todos os cidadãos tenham maior acesso ao Sistema Único de Saúde e tenham a sua garantia constitucional, não somente do transporte, mas também de todas as garantias constitucionais. Gostaria também, presidente, para que possamos fazer juntos aqui em comissão um requerimento para que a gente possa pedir ao presidente celeridade nas tramitações da causa do transporte do câncer, acho que é algo que a gente pode retirar da audiência de hoje como um para-casa, um dever aqui dessa comissão e que dizer, reforçar que a presença de vocês, a união de vocês é o que dá lasto a esse processo, a esses projetos e que também embasa esse pedido de requerimento. Gostaria de contar também com o presidente para que possamos fazer isso em conjunto. No mais, muito obrigado, obrigado a todos, continue contando com o nosso trabalho, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, deputada Ale Portela, parabéns pela iniciativa dessa audiência pública. Com relação ao requerimento, nós não temos quórum para apreciação, do contrário, nós já aprovaríamos já de imediato. Então, eu peço que seja elaborado aí pela nossa assessoria, assinarei com vossa excelência e na próxima reunião a gente delibera sobre esse requerimento. Quero parabenizar a deputada Ale Portela e dizer que a comissão está à disposição para dar voz e vez não só a todos os deputados que queiram aportar aqui suas discussões, requerimentos, os projetos que nós discutiremos aqui de autoria, seja dos parlamentares ou do Poder Executivo Estadual e também a comissão está totalmente aberta às entidades, organizações da sociedade civil para que vocês nos encaminhem demandas, denúncias, projetos, contribuições. Essa comissão é de vocês, vocês que fazem esse trabalho extraordinário nessa luta pela vida. Essa comissão aqui é o espaço de vocês para a gente dar voz, amplificar a voz de vocês nessa luta. Eu tenho certeza que nós, ao longo desse processo aqui de trabalho da comissão, que nós seremos ouvidos. Nós vamos provocar mesmo, mas é para uma boa causa. Repito aqui, o interesse público é acima de tudo. Aqui não tem cor partidária. Nós vamos aqui emponhar a bandeira do paciente oncológico e lutar por justiça, por respeito à legislação, por bons projetos, iniciativas, e que nós possamos avançar nessa causa, melhorar essa realidade de Minas Gerais. Nós temos problemas sérios. Não temos orçamento, não temos planejamento, não temos organização. Temos poucas cidades, polos, onde nós temos serviços especializados de oncologia, num estado tão grande como Minas Gerais. A imensa maioria dos municípios são pequenos municípios que não dão conta nem sequer do atendimento básico da saúde. Imaginem só o atendimento ao paciente oncológico, média, alta complexidade, cirurgias, enfim. Então, temos uma tarefa muito, muito grande, um desafio muito grande. E nós vamos provocar com a ajuda de vocês até que nós consigamos melhorar essa triste realidade que nós identificamos aqui em Minas Gerais. de falta de acesso, falta de atendimento, desrespeito à legislação. E nós não podemos admitir que um paciente percorra 200 dias, um ano, um ano e quatro meses para tentar fazer um exame, para tentar ter acesso a um tratamento. Uma legislação, foi falado o teste genético, é lei, por que não cumpre? Por que não cumpre? Lei tem que ser cumprida. Tem que ser levada a sério. Enfim, agradeço a todos vocês e estão sempre muito bem-vindos em todas as discussões. Você pode ajudar ela, Cláudia, ela quer falar mais uma questão. A poluição. A gente sabe que o câncer, ele tem causas hereditárias, genéticas, modos de vida, a questão ambiental, a questão, inclusive, da alimentação. Nós sabemos que agrotóxicos. E nós temos questões importantes, viu, deputada Dallé Portela? O que ela levantou é importante, porque nós temos cidades e algumas regiões do Estado em que a incidência de câncer é muito desproporcional em relação a outras regiões e, às vezes, algum tipo de câncer específico. São questões que precisam ser investigadas. Como, por exemplo, a gente pode especular a água, saneamento, esgoto, ou seja, nós temos informações de municípios onde tem uma incidência, sim, assustadora de câncer, de um determinado tipo de câncer que em outra região não se tem. E pode ter, sim, fatores ambientais que contribuem para isso. São questões importantes que a gente precisa discutir. Está ok? Nós vamos encerrar, mas a Glauciane deseja falar. Pois não, Glauciane? Só uma contribuição final que, já que ela comentou sobre isso, tem uma outra vertente também. Acho que se a gente for falar de todas as peculiaridades do câncer, a gente vai ficar aqui a tarde toda, né? Mas tem também, o Estado tem feito uma vigilância muito intensa do câncer relacionado ao trabalho, que temos também vários tipos, a leucemia mesmo, né? Cabeleireiros que estão expostos a agentes tóxicos. Então, assim, é uma linha muito interessante também de investigação, de vigilância do câncer relacionado ao trabalho, que pode aí dar à luz a uma série de políticas e de questões preventivas para a gente fortalecer aí a prevenção desse tipo de diagnóstico. Era só isso. Obrigada. Pois não, Glauciane. Obrigado. Então, agradeço a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa comissão e bem-vindas, tá? Obrigado, deputada Alê Portela, a todos os convidados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidadas, convidadas, do público presente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.